de apoio ou não ao governo. Essa inflação de alimentos é que conta. Nove cinquenta e quatro agora, o pai de Mauro Cid vai prestar depoimento hoje na Polícia Federal sobre o inquérito das joias, oportunidade que Anderson Torres também quer repetir. O repórter Bruno Pinheiro explica pra gente. O general Mauro César Lorena Cid será ouvido nesta terça-feira às duas da tarde na sede da Polícia Federal. Lorena Cid é pai de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro e que foi detido novamente após um depoimento no STF na última sexta-feira. O depoimento é de grande expectativa no avanço da investigação envolvendo a venda de joias. Sem um depoimento marcado ainda, o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, também solicitou à Polícia Federal que ele quer ser ouvido mais uma vez após generais serem ouvidos na Polícia Federal e revelarem que Anderson Torres estava em várias reuniões ao lado de Bolsonaro numa espécie de assessor jurídico, colocando em discussão a minuta que ficou chamada de minuta do golpe. Anderson Torres, que de acordo com as investigações, atuava entre os cinco núcleos numa espécie de assessor jurídico que chegava a corrigir o documento que era discutido nas reuniões entre os militares e Jair Bolsonaro. Anderson Torres e a sua defesa alegam que isso não aconteceu e que ele nunca esteve em nenhuma reunião e que se for necessário ele aceita até mesmo uma acariação. Ainda que essa solicitação seja enviada à justiça já foi enviada para a Polícia Federal, o entorno de Anderson Torres acredita que dificilmente isso será acatado, ou seja, dificilmente Anderson Torres receberá uma oportunidade de fazer uma nova defesa ou de rebater a versão já contada através de militares em recentes depoimentos à Polícia Federal. A resposta para Anderson Torres virá do ministro relator que é o ministro Alexandre de Moraes, seja aceitando ou negando essa solicitação da defesa de Torres, ex-ministro da justiça e também ex-secretário de segurança do Distrito Federal e que na época do oito de janeiro estava viajando para os Estados Unidos. De Brasília, o Bruno Pinheiro. E a gente continua em Brasília com Zé Maria Trindade, Zé, como que esse depoimento pode ajudar ou atrapalhar o depoimento do pai de Mauro Cid pode colaborar ou não com a investigação do caso? Pois é, esse é o caso das joias, né? O mais importante aí foi, por incrível que pareça, aquele inquérito do da falsificação no certificado de vacina, é que prendeu o tenente coronel Cid e fez a delação. Nesse caso, o que provocou, vamos dizer assim, decepção do generalato por aqui, foi a foto do Mauro Cid, general, naquele naquele estojo, é fazendo avaliação das joias que estavam como presentes para o governo brasileiro. Aquela foto dele, o reflexo dele no estojo, acabou provocando uma desistência aqui dos colegas generais de defendê-lo. Esse depoimento, ele será importante para definir qual é a participação de Mauro Cid. Mauro Cid, ele é general, foi colega do Jair Bolsonaro, amigo, e ele que levou o filho, o tenente coronel Cid, para ser o ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, do então presidente. Então, o depoimento dele pode ser puxado para outros inquéritos, porque vai medir a relação e a proximidade dele com o poder, na época, Bolsonaro no Palácio do Planalto. São nove horas e cinquenta e oito minutos, mais um destaque internacional com Fabrício Naitz, que a justiça americana aceitou diminuir o valor da fiança imposta a Donald Trump por um caso de fraude fiscal. Decisão emitida ontem à tarde. O que é que você conta pra gente, Fabrício? Rafael, ele havia sido condenado, mês passado, a pagar mais de trezentos e cinquenta milhões de dólares por esse caso de fraude fiscal que envolvia a Trump Organization, a empresa do Trump, que do ex-presidente Donald Trump, junto com seus filhos, supostamente por ter inflado os valores da empresa pra conseguir maiores vantagens com seguros. O Trump alegou que, apesar de ser bilionário, ele não conseguiria fazer esse pagamento de mais de trezentos e cinquenta milhões de dólares por se tratar de um valor muito grande e não ter nenhum banco, nenhuma seguradora que aceitasse o pagamento, que aceitasse bancar esse pagamento ali como uma espécie de fiador, vamos dizer assim. Então ele fez um pedido à justiça, a defesa fez um pedido pra que essa fiança fosse reduzida. E isso aconteceu. Agora, ele vai pagar cento e setenta e cinco milhões de dólares, apenas, entre aspas, porque é um valor muito alto, para a justiça. Por outro lado, nem tudo são flores. Trump também teve um revés ontem. Ele recebeu a data de quinze de abril pra voltar aos tribunais lá nos Estados Unidos, tribunal penal, pra ser julgado sobre o caso envolvendo pagamentos à atriz pornô Stormy Daniels, que teria sido ali um pagamento ilegal realizado a ela pra comprar o seu silêncio sobre uma relação há alguns anos atrás. Isso vai a julgamento no mês de abril. Obrigado, Fabrício. Nove e cinquenta e nove agora. Repita. Nove e cinquenta e nove. Nós vamos encerrando por aqui esta edição do Jornal da Manhã, reafirmando o nosso compromisso. Amanhã nos encontramos novamente às seis horas da manhã. Mais a prestação de serviço e informação seguem, é claro, ao longo da nossa programação, a partir de agora com o Nelson Kobayashi e todo o timaço do Morning Show. Amanhã tem mais Jornal da Manhã pra você. Até amanhã, tchau. Tchau, tchau. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News. Jovem Pan News. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show Oferecimento Loja e 100 Aproveite as ofertas do supermês do consumidor Nas Loja e 100 Fala meus amigos, muito bom dia Está começando o Morning Show desta terça-feira Hoje é dia 26 de março de 2024 E nós temos muitos assuntos Porque ontem nós tivemos homenagem a Michele Bolsonaro No Teatro Municipal Aconteceu no teatro e teve quem pagou a conta do teatro Para que o evento acontecesse lá Ainda, Bolsonaro esteve na Embaixada Húngara E isso tem gerado muita polêmica Envolvendo agora também medidas do Supremo Tribunal Federal Nós teremos no Morning Show de hoje também A presidente da OAB de São Paulo, Patrícia Vanzolini No nosso sofá para falar sobre os desafios da justiça no Brasil E por fim, quem é que pagou a fiança do Daniel Alves? Tem jogador envolvido também São 10 horas, 1 minuto Nós estamos começando o Morning Show desta terça-feira Com Manu Ferreira, Felipe Monteiro e Ana Beatriz Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos Bom dia, Koba Que ânimo vocês, hein, nesta terça Bom dia, Manu Ferreira Bom dia 10 horas, 1 minuto, gente O que o Bolsonaro foi fazer na Embaixada Húngara? É o que o Supremo Tribunal Federal quer saber O STF deu 48 horas para que o ex-presidente se explique O Ministério das Relações Exteriores convocou o embaixador húngaro Para esclarecer sobre a hospedagem de Bolsonaro As imagens foram divulgadas pelo The New York Times E isso tem repercutido não só lá nos Estados Unidos Onde isso saiu primeiro, mas também agora no Brasil Envolvendo inclusive a justiça Felipe Monteiro, a discussão aí é se o Bolsonaro Tendo ido dormir por dois dias na Embaixada Hungra Depois de ter entregue o seu passaporte Não significa que ele estaria preparando um pedido de asilo político Para evitar uma prisão aqui no Brasil Você acha que isso pode gerar agora consequências jurídicas Com prisão do Bolsonaro? Felipe Monteiro, bom dia Bom dia, Nelsinho Bom dia, nossos ouvintes, espectadores aqui do Money Show Meus colegas Aninha e Manu Sempre um prazer estar com vocês nessa manhã calorosa A gente está vendo o prazer que você está aqui nessa manhã E o Gegê e o Toninho que estão atrás das câmeras Que ficam toda hora me irritando Debatendo contra mim por gestos Mas tudo bem, tudo bem Eu tenho vendo muitas pessoas cometendo vários equívocos Ao analisar essa questão O primeiro equívoco é falar que o território da Embaixada Hungra Seria da verdade da Hungria Não é, não é Embaixada Hungra no Brasil, o território é brasileiro Então vamos falar com esse papo De que o Bolsonaro teria fugido para um outro país Ao adentrar por dois dias na Embaixada Hungra O que existe é um tratado de Viena de 61 Que fala que as embaixadas são invioláveis Então as forças policiais não poderiam adentrar Ao recinto das embaixadas Sem autorização dos respectivos países Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que esclarecer Para evitar essas narrativas falaciosas que tem por aí É bom lembrar inclusive que teve recentemente Não estou recentemente assim Em 2012 Um senador boliviano Fugiu para a Embaixada Brasileira na Bolívia E teve uma fuga espetacular Feita e desenhada pelo encarregado da Embaixada da Bolívia Para o Brasil Para fugir do regime da Bolívia Esse é o primeiro aspecto O segundo aspecto É que com certeza Pela decisão do Supremo Tribunal Federal Inclusive no caso recente do Daniel Silveira O fato de você pedir asilo para um país Seria de certa forma Você querer iniciar o seu projeto de fuga E isso poderia de certa forma Pela decisão do Supremo Tribunal Federal É gerar a violação das medidas cautelares E isso poderia sim Gerar uma prisão preventiva do Bolsonaro Só pelo simples fato dele buscar asilo Aí tem algumas questões A gente tem prova que ele foi buscar asilo político? Tudo leva a crer que sim Mas também há uma certa conjecturação nisso E o segundo ponto que é importante destacar É que todo mundo sabe Que o Supremo Tribunal Federal Quer prender o Bolsonaro Com provas robustas E após o trânsito em julgado da decisão Para evitar cometer O mesmo problema O mesmo problema Que houve com o ex-presidente Lula Então o Alexandre de Moraes Está com uma questão quente na mão Com certeza eu acho que o STF Não vai por esse caminho De prender preventivamente o Bolsonaro Por essa situação Romano Ferreira Você sabe que um dos requisitos Aliás, um dos critérios Que levam a uma prisão preventiva É quando o investigado Ou o réu Nesse caso é investigado O Bolsonaro Porque ele não tem processo ainda contra ele Quando ele pretende evitar O resultado útil do processo E qual é o resultado útil do processo? Ser preso Aliás, um processo criminal serve Para no final das contas Se alguém for condenado Ser preso E aí independente dessa questão É território brasileiro? Não é território brasileiro? Tem ou não tem soberania brasileira Dentro da Embaixada Hungra? A pergunta que se faz é o seguinte Se existisse um mandado de prisão Contra o Bolsonaro E ele estivesse dentro da Embaixada Ele não poderia ser preso por esse mandado A polícia não pode entrar Nesta Embaixada Sem um envolvimento diplomático Sem uma relação muito mais burocrática Você acha que o Bolsonaro estava pretendendo Ficar de alguma maneira distante De um eventual cumprimento de mandado de prisão? Na sua avaliação, Mano Ferreira Olha, Coba É difícil cravar Mas assim Tudo leva a crer É claro que o Bolsonaro vai usar O fato de que não tem como Você provar a intenção dele Para mais uma vez dizer Que está sendo perseguido Que é má vontade Vai tratar como se fosse uma visita De amigo de churrasco Do tipo Ah, não Me convidou para ir na casa dele Eu fui Mas não é casa de alguém Não é amigo dele É uma embaixada É uma coisa O Bolsonaro tem uma prática retórica De rebaixar as instituições Como se fossem sempre o quintal da casa Então é sempre como se tivesse sido Passar a noite na casa de um amigo Não se trata disso Não se trata de um amigo Se trata de uma embaixada Embaixada de que país? Da Hungria Que tem que líder? Victor Orban Que defende que modelo? A democracia iliberal Ou seja O Victor Orban É o principal expoente Da extrema direita mundial Que explicitamente defende A deterioração Dos fundamentos liberais Da democracia Então isso é muito revelador Sob a liderança de Orban A Hungria Teve uma deterioração institucional E o seu desempenho Em todos os índices internacionais De liberdade de imprensa Liberdade de expressão Respeito à oposição Caiu em todos os índices internacionais Então é muito revelador Do tipo de relacionamento Que Bolsonaro Cultiva no ambiente internacional E aí ele vai tentar dizer Que é um grande amigo Na verdade É um líder Que ataca a democracia Por dentro No seu próprio país Eu acho que está discordando Não, eu concordei com o Mano Ah, concordar? Eu acho que precisa de gente discordando Eu queria só colocar um ponto Que eu acho importante Eu acho interessante Como algumas pessoas Apontam o dedo Para Cuba Para Venezuela Para Coreia do Norte Por ser uma ditadura Não é? E não olha para a Hungria E fala a mesma coisa Porque a diferença Da Hungria Para Cuba e Venezuela É que a Hungria Na verdade É uma autocracia De direita E os outros É uma autocracia Ditadura de esquerda Então o bolsonarismo Tem uma certa dificuldade De criticar também A Hungria Pelos problemas Que o Mano colocou aqui Ô Ana Beatriz Eu acho que agora Já tem uma turma aí Fazendo uma pesquisa Nos últimos anos Do presidente Bolsonaro Para saber quantas vezes Ele foi dormir Em alguma embaixada A convite de um amigo Se era habitual dele Se era algo do cotidiano Do ex-presidente Você acha que isso aí Vai pesar também? Não, eu não acho Eu tenho certeza Bom dia A nossa audiência Eu penso que As coisas Os atos do Bolsonaro Eles não são Muito conscientes Porque não é possível Que ele realmente Acreditava Que se ele se Alojasse Numa embaixada Como fez Saísse Também como fez Achando que Nada disso Teria qualquer tipo De repercussão E que ele E ele tem a capacidade De falar Que ele entrou Numa embaixada Dormiu dois dias lá Porque era a casa De um amigo E que ele visitava Outros chefes de estado Com frequência Eu acho que assim Eu não estou nem Entrando no mérito É uma investigação Muitas provas Vão ser produzidas Um processo Vai ou não Ser aberto Ninguém aqui Está colocando Culpa em ninguém Mas você Mandar para a sociedade O recado De que ele estava Dormindo numa embaixada Que tem essa questão Da neutralidade Do território Que ela é discutível O PP tem uma interpretação Eu tenho outra Mas assim Dormir dois dias Dormir dois dias Numa embaixada Porque é a casa De um amigo Quatro dias depois Que você foi obrigado Pela Polícia Federal A entregar o seu passaporte Eu particularmente acho Que o Bolsonaro Como líder Que ele se coloca Precisa de uma justificativa Melhor Para os seus eleitores PP 30 segundos Por outro lado Naquela decisão Que mandava ele Entregar o passaporte E também estipulava Muitas outras medidas Cautelares Proibição inclusive De se comunicar Com o próprio presidente Do partido Entre outras pessoas Lá não tinha nada Que ele não podia Visitar uma embaixada E aí? A questão não é essa Visitar uma embaixada A questão é Se a visita à embaixada Significa requerer Asilo político E tudo leva a crer Que sim Tudo leva a crer Que o Bolsonaro Ficou dois dias Na embaixada Da Hungria Para pedir Asilo político E um momento É bom lembrar Que as forças Policiais jurídicas Estavam voltadas Contra ele Então ou seja Então de fato Se isso significa Uma certa violação Às medidas cautelares Seria suficiente Para o STF Requerer a prisão preventiva Mas eu acho Que não fará isso Meus amigos 10 horas 11 minutos 11 minutos Agora nós vamos direto Para Brasília Porque nós temos Atualizações A respeito deste caso Quem está com a gente No Morning Show É a Luciana Verdolim Direto de Brasília Bem-vinda, Lu Bom dia, Kobayashi Bom dia ao pessoal Que está no estúdio Quem está acompanhando a gente Olha, aqui foi o assunto Do dia em Brasília Durante todo o dia de ontem Hoje também Já está gerando repercussões Os políticos estão comentando A situação do ex-presidente Jair Bolsonaro E o deputado E o deputado Lindbergh Farias Já fez um pedido A Procuradoria-Geral Da República Para que peça Uma solicitação Para que a PGR Peça a prisão preventiva Do ex-presidente Qual que é o argumento Do parlamentar É de que Bolsonaro teria tentado Fugir E vai tentar Fugir novamente Estava buscando Nas palavras de Lindbergh Uma blindagem Junto a um governo Estrangeiro No documento Que foi encaminhado A Procuradoria-Geral Da República O deputado Fala o seguinte A estadia Na embaixada Sugere que O ex-presidente Da República Estava tentando Alavancar Amizade Com o líder De extrema-direita Victor Rubin Numa tentativa De escapar Do sistema De justiça Brasileiro Enquanto enfrenta Investigações Aqui no Brasil Ainda de acordo Com o parlamentar Lindbergh Farias Ele pede A Procuradoria-Geral Da República Que avalie Os fatos Considerados Graves Pelo parlamentar E ao final Proponha Ao Supremo Tribunal Federal As medidas Consideradas Pertinentes Inclusive A postulação Da decretação Da prisão Preventiva De modo A evitar Qualquer tentativa De sabotar Ou a inviabilizar A persecução penal Do Estado Brasileiro Lindbergh Também Pede esclarecimentos Ao Ministério Das Relações Exteriores Que ontem Já chamou O embaixador Da Hungria Aqui no Brasil Foi um encontro Rápido Cerca de 20 minutos Em que ele evitou Se aprofundar No tema Da conversa Que tiveram lá As autoridades Daquele país Com o ex-presidente Jair Bolsonaro Que se irritou Com essas especulações Disse apenas Que não tem Por que ficar Dando esclarecimento Sobre que ele conversa Com essa Ou aquela pessoa Tá aí Luciana Verdolim Trazendo detalhes E novidades A respeito do caso Agora que investiga A ida De Jair Bolsonaro A embaixada da Hungria Onde permaneceu Por dois dias Obrigado Luciana Mano Ferreira Lindbergh Farias Tá pedindo A prisão preventiva De Jair Bolsonaro Sabe o que chama atenção Nem o próprio Bolsonaro Tem acesso a tudo Que tá nessa investigação Nem o Ministério Público Que é o órgão Que é responsável Por pedir essas prisões Não pediu Mas o deputado Petista Já tem certeza De que ele merece ser preso E isso é muito ruim De Bolsonaro Ser condenado Ser condenado e preso Ele precisa ser De um ponto de vista técnico Estritamente jurídico E não abrir qualquer tipo de brecha Para uma alegação de perseguição política Quando Lindbergh Entra com um pedido como esse Ele faz o jogo Do próprio Bolsonaro A defesa de Bolsonaro Politicamente Retoricamente É se colocar como perseguido político Quando Lindbergh Como político Entra nesse jogo Ele reforça A narrativa Do próprio Bolsonaro Ele alimenta o ciclo Da polarização Populista Do PT E de Bolsonaro E se essa Narrativa cola De perseguição Que é uma defesa Do ex-presidente Bolsonaro Ele fala o tempo todo Que há uma perseguição Não só ele Mas muitos outros aliados Fala que tem aí Muito viés político Nessa investigação Se o pedido De um deputado Do partido Antagonista Do partido Dos trabalhadores É acolhido Ou PP De alguma maneira Isso favorece o Bolsonaro Na medida que o Manu Está nos explicando Aqui Você concorda ou não? Faltou o Lindbergh Conversar com o partido Também? Não, assim Na minha opinião Coba Infelizmente Isso é tudo Pasta da nossa Narrativa política A gente sabe Que o deputado Lindbergh Faria Não tem nenhum poder Postulatório Em relação a esse caso O que ele quer fazer Na verdade É falar Para os seus eleitores É político Fazendo política É Para a sua bolha Para a sua bolha Que ele vai pedir A pisão do Bolsonaro Mas nós sabemos Que essa medida É infrutífera O Alexandre de Moraes Deveria nem receber Essa petição Deveria indeferir de plano Porque quem está cuidando Porque quem está cuidando Dos pedidos Dessa ação Por ser uma ação De interesse público É a Procuradoria Geral Da república Não é o parlamentar Não é o parlamentar específico De partido A Ou partido B Então infelizmente Isso só acirra A polarização Do nosso Brasil E mais do que isso Contribui com a narrativa Do Bolsonaro De que o Bolsonaro Estaria sendo perseguido E aí Aninha? Perfeito Perfeito As colocações do PP E do Mano Vocês estão muito concordando Mas é porque Não tem como não concordar É uma questão De senso comum Nós estamos aqui Lutando dia após dia Para tentar despolarizar As situações Que envolvem O nosso país E o nosso governo Para a gente conseguir Ter algum tipo De evolução Aí a gente se depara Com uma situação Como essa Que ao meu ver É bastante curiosa Bastante peculiar Mas outras pessoas Que não estão Diretamente envolvidas E não tem legitimidade Para estar Começam a querer Aparecer em cima disso E isso joga A favor do Bolsonaro Nessa situação Você acaba fugindo Do debate principal Do questionamento principal Para essas narrativas Secundárias Que não levam ninguém A lugar nenhum E esse é o grande problema Que a gente enfrenta Não só nesse julgamento Mas em vários outros Que são de suma importância Para a nossa sociedade Mas que acabam perdendo O seu foco Por conta desse tipo De situação Meus amigos 10 horas e 17 minutos agora A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro Recebeu o título De cidadã paulistana A honraria foi concedida Pela Câmara Municipal De São Paulo Uma decisão Da Justiça do Estado Vetava a entrega Da premiação No teatro A ação na justiça Foi motivada Pela justificativa De que o evento Teria características Visivelmente Políticas e eleitorais Cujo objetivo De promoção pessoal De Michele E campanha antecipada Em equipamento público Da pré-campanha De Ricardo Nunes O evento acabou Sendo realizado No teatro municipal Rinaldi Rinaldi De Gilho Rinaldi De Gilho Do União Brasil Realizou Empréstimo bancário Para pagar o aluguel Do teatro municipal Algo em torno De 100 mil reais Michele Bolsonaro Comentou a importância Do prêmio E a gente tem um trecho Para conferir Então hoje eu recebo O título de cidadão Honorária Já recebi alguns Títulos de cidadão Honorária De alguns municípios Brasileiros E eu sempre me emociono Com a generosidade Do povo Que me concede Esse tipo De reconhecimento E receber Essa honraria Na grande cidade De São Paulo Se reveste De uma importância Imensa para mim Porque essa É uma das capitais Mais importantes Do país E portanto Isso aumenta A minha responsabilidade Diante do povo Turma A gente já entra No debate Se deveria ou não Ser no teatro Mas ô mano Quero começar Com o fato Da Michele Ter ganhado Essa homenagem Teatro lotado Você acha que ela Tem se tornado Uma importante Atriz política No cenário Político brasileiro? Sem qualquer dúvida Entre os personagens Que se colocam Como possíveis herdeiros Do bolsonarismo E aí A gente pode incluir Os filhos de Bolsonaro Deputados Revelações Como Nicolas Ferreira Enfim A Michele É uma das que mostra Mais desenvoltura Mais capacidade Retórica E mais possibilidade Portanto De ser a Sucessora De Bolsonaro Caso Enfim Ela de fato Se torne Candidata Agora Esse tipo De evento Acaba sendo Uma coisa Super comum Quem quer Incensar Um político Dá título De cidadão Pelo país inteiro É uma estratégia Mais antiga Que a própria República Vem desde Sempre No Brasil Você tem Essa coisa De conceder Um título Especial Para alguém Que você quer Puxar o saco No fim das contas Para criar um palco Para que a pessoa Se destaque De alguma forma Boninha E a medida Em que Bolsonaro Sofre uma Ação de Ineligibilidade No TSE Sofre um Inquérito Em que Proíbe ele De sair do País Proíbe ele De se comunicar Investigações Sendo abertas Ou seja Se complicando De alguma maneira Com a justiça A Michele Pelo contrário Vai só crescendo Ela está rodando O Brasil Fez um discurso Dos mais acalorados Aqui na manifestação Do dia 25 de fevereiro Na avenida Paulista Você acha que ela Está conseguindo Ocupar esse espaço Do marido Aninha? Olha eu acho Que não só ela ocupa Como ela consegue Alcançar um espaço Ainda maior Porque ela tem Muito Daquilo que falta É o Bolsonaro Que é carisma Que é Uma postura Mais Moderada Mais estável Ela é muito polida Ela fala muito bem Ela não se Descontrola Então eu acho Que não só Ela ocupa o espaço Do marido Como ela ganha Um espaço ainda maior Para concorrer A alguma coisa grande Nas próximas eleições Vamos lembrar Que ela pode ser Candidata ao Senado No Paraná Caso o Sérgio Moro Seja cassado O que é uma possibilidade E aí ela Seria esse nome Aí ventilado No PL Para ser senadora Da República Pelo Paraná O Felipe Monteiro É um nome Que vem Forte Agora eu discordo Que a Nia colocou aqui Eu não acho Que ela é mais moderada Que o Bolsonaro Não Pelo contrário Eu acho Que ela é igual O Bolsonaro Tudo bem Que ela fala Melhor que o Bolsonaro E ela tem uma relação E ela tem uma relação Muito melhor Do Bolsonaro Em relação As igrejas Neopentecostais Então isso faz Com que ela consiga Dialogar e conversar Muito bem Com várias vertentes No Brasil Mas ela tem Claro a bandeira dela E a bandeira dela É exatamente igual A bandeira do Bolsonaro E a bandeira de parte Da direita conservadora Então eu não acho Que ela é mais moderada Não Pelo contrário Eu acho Que ela Ela é Ela é Do mesmo tom Que o Bolsonaro E agora de fato Quando você vê por exemplo Que a Michelle Bolsonaro Tendo em vista Que o marido Está inelegível Ela consegue Vocacionar E verbalizar De forma muito melhor Muito mais clara O bolsonarismo E o que parte Da direita quer Do que outras pessoas Que estão saindo aqui Como eventual Herdeiro do esporte Do Bolsonaro Meus amigos São 10 horas e 22 minutos Agora A gente vai voltar A falar desse tema Porque tem muitas polêmicas O próprio ex-presidente Bolsonaro Discursou nesse evento Ontem Na Câmara Municipal De São Paulo Ainda polêmica Envolvendo o pagamento Do valor Que deve ser pago Para a utilização Do teatro Cerca de 100 mil reais Que foi pago Por um apoiador Da Michelle Aquele que gostaria Que esse evento acontecesse Exatamente Lá no Teatro Municipal Vamos lembrar Que isso virou Uma discussão judicial 10 horas e 22 minutos E neste momento A gente dá uma pausa Na nossa discussão política Porque nós estamos recebendo No sofá do Morning Show A presidente da UAB De São Paulo A nossa convidada Patrícia Vanzolini Que é a primeira mulher A ocupar o cargo De presidente Da UAB de São Paulo Primeira mulher A presidir a Ordem dos Advogados Em 90 anos E a UAB de São Paulo É a maior UAB do país Patrícia também é professora Na Universidade Presbiteriana Mackenzie do curso Damásio de Jesus Além de doutora Pela PUC de São Paulo Bem-vinda Minha amiga Patrícia Vanzolini É um prazer ter você Aqui com a gente Maravilha Obrigada Cuba Obrigada Prazer estar aqui Nesse sofá Com Ana Felipe Com o Mando E com você também Querido amigo E falando com o teu público Aqui ultra qualificado Da Jovem Pô Obrigada pelo espaço Patrícia Pra gente é uma honra Muito grande ter você Pra mim particularmente Você sabe disso E a gente quer começar Patrícia Falando dessa novidade Que foi a sua eleição Na UAB de São Paulo Depois de 90 anos De uma instituição Presidida por homens Você se colocou Na disputa eleitoral Foi escolhida pelos advogados Como a primeira mulher Há cerca de dois anos Estamos no terceiro ano de gestão E eu quero saber Quais foram os desafios Que você encontrou Na presidência da UAB de São Paulo Olha primeiro Eu tenho que dizer Que eu fico super feliz Por mim Pelas mulheres todas Porque eu acho que era o justo E fico feliz também Pela advocacia De São Paulo Ter reconhecido Que a questão de ser mulher Se homem não importava O importante era ter alguém Que tivesse uma história Que tivesse um projeto De gestão Quando eu me candidatei Nós fizemos ali Todo um projeto Do que faríamos Quais eram os nossos planos Então eu fico feliz Porque pra mim Isso deveria ser natural Não deveria ser Nem tema de comentário Acaba sendo Porque de fato Eu sou a primeira mulher Mas não deveria ser Não deveria ser Bom Ela tem competência Ela tem probidade É uma pessoa de palavra Esses deveriam ser Os requisitos Não ser homem Ou ser mulher Então eu fico muito feliz Que a advocacia de São Paulo Tenha entendido Que o importante era De fato O programa O projeto E tenha votado em mim Porque afinal de contas Ana Hoje nós já somos Mais do que 50% Dos inscritos Aqui em São Paulo São mulheres São competentes Advogam Batalham Militam Então nada mais natural Do que a gente está também Num cargo aí De gestão Agora como você falou aqui Sobre os desafios E eu acho que isso é importante Porque acho que Quando a gente fala de mulheres Em cargos de liderança Acho que tão importante Quanto chegar É você apresentar É performar É você entregar Uma boa gestão Porque de nada adiantaria São Paulo ter eleito A primeira mulher Que ficasse nisso Não tivesse mais nada A apresentar Se não essa questão de gênero Então acho que Competência de gestão Modernidade Realmente querer trazer Entidade Mais perto da advocacia Entregar de novo Para a advocacia Despolitizar a entidade Tudo isso Eram objetivos Da nossa gestão E agora aí Com dois anos e meio Quase Eu acho que a gente está Conseguindo entregar Então acho que eu fico Feliz e orgulhosa De ser a primeira Mas mais feliz e orgulhosa De a gente estar conseguindo Entregar uma boa gestão É que quero Fique para a história Excelente São 10 horas e 26 minutos Um rápido intervalo Para você que está na rádio A gente continua Aqui na TV No YouTube Com o nosso sofá Agora inaugurando As perguntas A nossa também advogada Ana Beatriz Eva, eu fiquei super contente Quando eu soube Que a Patrícia Estaria aqui no sofá Conosco Botei nela Eu fiquei feliz da vida Quando ela foi eleita E é um super prazer De finalmente Conhecê-la pessoalmente Eu vou aproveitar Um pouco do que você falou Para te fazer uma pergunta A respeito das dificuldades Que hoje a gente tem Com relação ao aspecto Do acesso à justiça Eu sigo você Nas redes sociais E recentemente Nós tivemos aqui em São Paulo Um aumento significativo O aumento das custas processuais E eu entendo Que o custo de um processo É uma das dificuldades De acesso à justiça Mas queria te ouvir A esse respeito Com certeza Eu acho que é uma dificuldade Do acesso à justiça E aumenta inclusive O custo Brasil Quer dizer Uma empresa Na hora de pensar Se vai ou não Se sediar Por exemplo Aqui em São Paulo Vai fazer esse cálculo Inclusive a Fiesp Teve conosco Nesse movimento Contra o aumento das custas Porque compreende Que isso vai impactar Toda a cadeia produtiva Quer dizer Uma empresa Ela já faz esse cálculo Se eu precisar Ingressar com uma ação Nesse estado Quanto que eu vou pagar E aí isso já é repassado Digamos Para todos os preços Que aquela empresa pratica Então acho que é um problema De acesso à justiça É um problema geral Da economia Nós fomos muito contrários Ali Realmente lutamos Com todas as forças Porque entendemos Que o argumento É falacioso Eu acho que Ana Para a gente compreender Os argumentos Ali para o aumento Era que o judiciário Está super lotado Está abarrotado Mas a gente tem que pensar Que o maior litigante É o estado Mais de 50% Dos processos Na justiça estadual São de execuções fiscais Ou seja Do estado E na justiça federal São questões previdenciárias Envolvendo o INSS E o estado Não paga custas Então na verdade O estado ocupa Vamos pensar Que a justiça É um serviço Quem usa esse serviço Tem que pagar Mas o maior usuário Desse serviço Que usa muitas vezes Indevidamente Só para protelar Pagamentos Aquela história Dos precatórios Que todos nós conhecemos O maior usuário Não paga E aí essa conta Fica dividida Entre os advogados E que na verdade Não são os advogados Que também pagam Quem paga na verdade É a pessoa Que está acessando A justiça Então nós entendemos Que o argumento De fato era falacioso E isso prejudica Existe uma lenda urbana Aí Ana De que todo mundo Tem direito A justiça gratuita Não é bem assim Os critérios Para a justiça gratuita São restritos E o problema É que a gente Quem é prejudicado Por esse aumento É a classe média Como sempre A história na classe média O professor O policial Não é Pathy? É isso O enfermeiro É o muito rico Não vai ligar De aumentar De um para dois Ou aquele que é muito pobre Que faz uso Da justiça gratuita Também não vai ligar Mas imagina isso Imagina um servidor público Que de repente Que tenha que acionar Um plano de saúde Uma companhia aérea Ele ganha aí Quatro mil reais por mês Ele não vai ter direito A justiça gratuita Mas se a gente pensar Nas custas processuais Ele pode ter que pagar Quatrocentos reais de custas Oitocentos reais de custas Puxa Isso é um quarto Do ordenado dele? Será que dá para ele pagar? Não vai dar para ele pagar Então a gente acaba Estourando a corda Do lado mais fraco E acho que O que nós precisamos pensar Mesmo É uma forma De alguma forma Resolver o problema Da morosidade Do judiciário O judiciário superlotado Mas não sempre A conta sendo No bolso do cidadão O AB lutou contra isso E agora nós examinamos Nós estamos aí Em estudo De uma medida judicial Que possa ser tomada Para a gente barrar Sobretudo Aquelas custas Que nós temos que pagar Para execução E cumprimento Eu ia falar delas agora Explica para a nossa audiência É o seguinte Imagina que você ali Teve um atraso Na companhia aérea Você tem um problema De uma tarifa bancária Que está sendo cobrada Indevidamente Você tem Problemas corriqueiros Que todos nós temos Você tem aí um problema Com o plano de saúde Que não quer te dar Um reembolso Por uma determinada coisa Você vai lá E processa Essa empresa E ganha Para processar Você já tem que pagar Tinha que pagar 1% do valor da causa Agora vai ter que pagar 1,5% Você ganha Ganhou Para executar Essa sentença Você vai ter que pagar Antecipadamente 2% Do que você ganhou Ou seja 2% que você ganhou E ainda não recebeu E nem sabe Se vai receber Porque se aquele devedor For alguém que tenha Que seja solvente Ele vai te pagar Se não Você vai pagar Antecipado Para executar Você já estava perdendo Porque você já é o devedor Você já é o credor Já estavam te devendo Agora você vai ter que pagar Antecipado E nem sabe se vai receber O cara acaba desistindo De entrar na justiça No final das contas Ele faz a conta De quanto ele precisa pagar Para saber Nem saber se vai receber No final das contas Ele acaba desistindo Acho que é o pior jeito De alguém não acessar a justiça É pela desistência Por não Não acreditar Que vai alcançar o resultado Patrícia Você sabe que nós estamos No sofá aqui de advogados O único que não é advogado Aqui hoje É o Mano Ferreira Eu sou o Patinho Feio Está isolado A gente não tem preconceito A gente não tem Jornalistas também Você pode sentar no sofá E o Felipe Monteiro Vai te fazer mais uma pergunta Patrícia Minha pergunta Vai no seguinte sentido Quando você pega A história recente do Brasil A Primeira República A Segunda República Quem pensava o Brasil Eram os advogados Os advogados tinham Um papel De protagonista No desenho das instituições Hoje em dia Esse papel foi se perdendo Economistas tomaram o lugar Jornalistas tomaram o lugar A minha pergunta é Por que será que isso aconteceu? É por conta da falta de educação De qualidade jurídica? É porque o ensino jurídico É muito baseado Num dogmatismo E menos bases intelectuais Filosóficas E sociológicas O que é que se perdeu? O que é que nós temos que fazer Ao AB no caso Para recuperar esse protagonismo Da advocacia E do advogado Como pensador Das instituições do Brasil? Puxa Felipe É uma bela pergunta E eu acho que assim Problemas complexos Tem múltiplas respostas Não tem uma resposta só Acho que tudo isso Que você falou Eu acho que essa Difusão Que é em tese positiva Mas que acaba tendo Um outro efeito colateral Do ensino superior E sobretudo do ensino jurídico Essa proliferação Das faculdades de direito É algo inédito Nós temos Eu não sei se o nosso Telespectador aqui sabe Nosso ouvinte sabe Mas nós temos no Brasil Mais faculdades de direito Do que o mundo todo Juntou Eu estou falando Do planeta Terra O planeta Terra inteiro Não tem a quantidade De faculdades de direito Que tem o Brasil Mais de 1300 faculdades de direito Quase 2 milhões De advogados E é claro que Com essa quantidade É difícil mesmo Manter um nível de excelência Eu acho que tem isso Perdeu-se um pouco Aquele caráter filosófico Do ensino do direito Que já houve antes Então eu acho que tudo isso Agora eu queria aqui destacar Dois aspectos Primeiro Eu acho que Para que a advocacia Seja protagonista Ao AB Que é a entidade dos advogados Tem que também assumir Esse protagonismo Tem que falar Tem que se posicionar Sempre Claro De forma A partidária De forma isenta Mas tem que ser Não pode ser omissa Então eu acho que a gente viu Nos últimos anos Ora uma omissão Da OAB O que não é bom Ora uma politização Da OAB Sobretudo ali Conselho Federal O que também não é bom O que eu acho que macula Um pouco Essa legitimidade Da entidade De ser o porta-voz De ser a entidade Da sociedade civil Com mais credibilidade Perante a sociedade Então eu acho que Tem um pouco da advocacia Mas também tem um pouco Do papel da OAB Eu acho que a OAB Precisa assumir Chamar para si Chamar no peito A responsabilidade De ser um porta-voz E aí eu tenho que Eu vou usar Discordar De vossa excelência Aqui todo mundo Faz isso todo dia Eu estou acostumado Discordar do PP É uma obrigação Mais um discordando Mais um discordando É porque eu acho Que nos últimos tempos O que a gente está vendo É uma sobrevalorização Do jurídico É uma judicialização Da política Eu acho que assim Nos anos 80 Sei lá 90 A gente viu Uma invasão Do economês Então todo mundo Tinha que entender De economia De overnight De não sei o que lado Não é de inflação Eu acho que hoje Todo mundo Aparentemente Tem que entender Um pouco de direito Todo mundo sabe O nome dos 11 ministros Mais do que sabe Os 11 jogadores Da seleção brasileira Todo mundo sabe Então eu acho Que está na hora Realmente está Numa hora boa Porque de fato Todo mundo fala Sobre direito Até os jornalistas Às vezes Sem um conhecimento Aprofundado De causa E eu acho Que é aí Que entra um pouco A voz da advocacia Para colocar as coisas Em parâmetros De legalidade Olha Eu podia querer Isso Querer aquilo Eu critico A prisão de X Eu critico A soltura de Y Mas o que diz a lei O que diz a Constituição Então assim Botar essa bola No chão E de fato Botar um pouco De ordem na casa Eu acho que os advogados E a OAB Que é a entidade de advogados Pode contribuir bastante Para isso nesse momento 10 horas e 35 minutos Nós estamos voltando Do intervalo Para quem estava na rádio Aqui com a presidente Da OAB de São Paulo Patrícia Vanzolini E Manu Aqui a gente é democrático A gente ouve os jornalistas Você está com a palavra Eu queria pegar dois fios Que a Patrícia já trouxe Um Quando falou Na necessidade De despolitizar A OAB E o outro Quando falou Do excesso de judicialização Da política Hoje A gente vive Uma crise De legitimidade Das instituições E parte dela Se deve Ao fato De que uma parcela Expressiva Da sociedade Olha para o judiciário E vê Mais um órgão Político Do que jurídico Como despolitizar A percepção Da sociedade A respeito Da justiça Eu acho Que a gente vive Uma situação Bastante Desfuncional Em termos De funcionamento Das nossas instituições Essa hipercompetência Ultra inflacionada Do Supremo Que de repente Julga tudo Acho que não tem Nem estrutura Para isso Julga ações criminais Enfim Julga Recursos extraordinários Julga tudo Mas a gente tem que pensar Que a jurisdição Ela é inerte O Supremo Por mais que a gente Possa criticar Uma série de decisões Ele não age Sozinho Ele age Porque ele foi provocado Então acho que Criou-se no Brasil Uma desfuncionalidade Então imaginemos ali Que tem uma discussão No Congresso Alguém perde A discussão No Congresso Vai E aciona o Supremo Para fazer valer Tanto que Em relação a essa própria Questão da lei De custas Nós estamos fazendo Um estudo aprofundado Porque eu não gostaria De entrar com uma ação Simplesmente porque Eu não gostei do aumento Eu acho que não é assim Quem fez esse aumento Foi a Lespe Com legitimidade popular Não é isso? Eles são os legítimos Porta-vozes Da população Então o que nós Estamos ali estudando No âmbito da OAB É realmente Se há uma violação Constitucional Se há uma questão Jurídica A ser debatida Porque não é possível Que o perdedor Ali dessas disputas Políticas Sempre fique levando As demandas Ao judiciário E aí o judiciário Tem que se manifestar O judiciário Não pode dizer Não é comigo Chegou uma demanda ali Ele tem que se manifestar Então acho que Existe uma desfuncionalidade De todos os órgãos Mas eu acho que Isso é muito ruim É muito ruim Que o judiciário Tenha uma cara Política Que haja Sabe assim Aquela história Da mulher de César Que não basta ser honesta Tem que parecer honesta Da mesma forma A OAB Não pode ter nenhum tipo De vinculação Política partidária Não pode ser usada Como trampolim Para candidaturas Político-partidárias Porque eu acho que Isso macula A imagem Pode ser que Não tenha nada a ver Mas vai criar uma pecha Vai criar uma suspeita E eu acho que Isso que acontece No nosso judiciário Eu creio que Há decisões Eu vejo aí A população criticando Que tecnicamente Até tão corretas Mas a imagem Já está tão contaminada A suspeita De que existe ali Uma agenda oculta Que eu acho que Isso é ruim É preciso que a gente Tenha confiança No judiciário Ele é isento Confiança no legislativo Ele é a vontade popular Pode não ser a minha Mas é a vontade popular No executivo Que tem que ser um fiel Cumpridor Das políticas do legislativo Então acho que a gente Realmente Acho que você falou muito bem Mano Acho que a gente vive Uma crise Das instituições Da credibilidade Das instituições E o país fica muito Bagunçado Fica muito desfuncional Com isso Acho que a gente Precisa retomar E isso passa Inclusive por retomar O respeito Às instituições Então fazer críticas Respeitosas Decisão judicial Cumpre-se Eu posso criticá-la Mas não se descumpre Ou seja Aqueles princípios básicos Mas que eu acho Que a gente tem que Botar as coisas Nos trilhos de novo Patrícia Você falou que a gente Tem mais faculdades De direito no Brasil Do que no restante do mundo Cerca de 1.300 faculdades De direito Isso tem gerado também Um número gigantesco De novos advogados A gente tem 1.300.000 advogados Hoje mais ou menos E a maioria Aqui em São Paulo Na proporção São Paulo é O Estado O Estado A seccional Que você preside Com cerca de 400 mil Advogados Ativos Como é que você vê Uma constante crítica De um mercado Saturado na advocacia E o que a OAB Tem feito Para ajudar De alguma maneira Essa crítica Essa questão De ter muitos advogados Muita concorrência É A gente vê Na advocacia Algo que a gente vê Também em outros mercados Que é Uma saturação Ou seja Um excesso De mão de obra Por assim dizer Mas uma ausência De mão de obra Qualificada A gente vê isso Na própria tecnologia Em vários mercados A gente nota isso Ou seja O que a gente precisa É qualificar melhor A advocacia Para responder As necessidades Do mundo de hoje Ontem lá Na OAB Nós estávamos fazendo Um grande congresso Sobre inteligência artificial Sobre como é que ela Pode ser usada E todos os mercados Que ela abre Não é? Porque com grandes Com grandes mudanças Vêm também novos problemas E nós temos que ter Uma advocacia preparada Para resolver esse problema Algum tempo atrás Todo mundo acompanha Ou aí o caso Da Elicegina Daquela imagem Da Elicegina Usada Era uma propaganda Bem, isso era uma coisa Que até 10 anos atrás Nem se pensava Então eu vou ter que ter Um advogado Que entenda Dessa questão Do uso Do direito autoral Da imagem De uma pessoa morta Imagina que ramo novo E essa pessoa Vai ter que ter Uma pós-graduação Vai ter que ter Um estudo Para resolver Esse tipo de problema Então o que nós podemos fazer É qualificar melhor A advocacia Para ela responder As novas demandas Vai lá Aninha Acho que você quer fazer Uma pergunta É, na verdade Eu ia fazer um comentário E depois tem uma Outra pergunta Estou aproveitando Estou aproveitando A frase aqui hoje Estou tjetando Estou tjetando O que eu ia falar A respeito Da sua fala Sobre ter que Ter uma pós De ter que se especializar Com essas novas Não só os advogados Mas também os julgadores E os participantes Do processo como um todo Porque não adianta também Você ter um advogado Super especializado Mas o juiz Às vezes de uma comarca pequena A gente escuta histórias Muito curiosas Tinha um juiz Que chegou Quando o novo código De processo cível Foi aprovado Que ele falou Que ele não ia usar Porque ele não estava Acostumado Então ele ia continuar Usando o velho Esse tipo de coisa Que a gente precisa Se prevenir Para que a gente tenha Acima de tudo Uma justiça Igualitária Para todo mundo E aí a minha pergunta Aproveitando o gancho Dessa enorme quantidade De advogados Que começam As suas carreiras Especialmente aqui em São Paulo Se tivesse assim Aquela coisa bem Esotérica Mas uma dica Uma coisa que você pudesse Dar para esses profissionais Que estão entrando No mercado de trabalho Da advocacia Qual seria? Olha Ana Essa é muito fácil Para mim Não tenho muita dúvida Eu sou professora Além de advogada Então eu não conheço Nenhuma forma De evolução Que não passe pela educação Seja evolução da pessoa Seja evolução de um país Seja evolução de uma empresa Tem que passar pela educação Pelo estudo Então o meu conselho Para um jovem advogado Hoje é Estude Estude ramos do direito Sobretudo aqueles ramos Hoje pouco explorados Aqueles ramos assim Que os mais antigos Não vão conseguir Se adaptar A explorar Direito digital Direito da moda Direito desportivo Direito do entretenimento Quantas questões Hoje envolvendo Essa questão Do entretenimento Da imagem Da música Enfim Tantas questões Do influencer Do influencer Da herança digital Então estude Sobretudo Os novos mercados Estude tecnologia Porque quem souber Usar inteligência artificial A seu favor Vai sair na frente Pense Se hoje Nós tivéssemos Um advogado Usando As revistas Dos tribunais Dos tribunais Como no meu tempo Ali fazendo pesquisa E fazendo datilografia No meu tempo Fazia datilografia Era o manso Mas ele não fala assim Que parece que você é velho Datilografia Então imagina isso Pois é Isso é daqui a 10 anos O advogado Que não souber Usar uma ferramenta De inteligência artificial De composição De texto De busca Então De visual law Então invista em tecnologia Porque eu acho que você sai na frente Você pegou a época da datilografia ou a PP? Não, não Não, não Mas eu peguei a época Pré-Google Pós-Google Ali bem no limite Ah é? Já salvou sua vida o Google? Você fez estágio no Contencioso? Claro que fiz estágio no Contencioso Eu ia no balcão Escrevia Folhas tal Contestação Folhas tal Olha lá PP Só pergunta Patrícia Minha pergunta agora É uma certa preocupação A UAB Antigamente Ela exercia O protagonismo E Habilidade De conseguir vociferar A voz da sociedade Foi assim em 84 Na direta já E Foi assim durante Boa parte da história Da UAB Recentemente Eu sinto que a UAB Está muito mais voltada Para dentro Para os advogados Para a instituição E Eu sinto que no Brasil A gente precisa De alguém Que levante bandeira E Como não tem ninguém Levantando bandeira A gente vive Infelizmente Nessa polarização Que não é fértil Você não acha Que a UAB Deveria Ter mais bandeiras Mais movimento Poder vociferar A voz de uma sociedade Que infelizmente É desorganizada O que você pensa disso? Eu acho que com certeza Eu acho que Isso é essencial E eu acho que Para isso é isso A UAB tem que ser uma entidade Acima de qualquer suspeita Porque dentro dessa polarização Qualquer coisa que se diga Ah então é porque está na esquerda É porque está na direita Não É preciso que a sociedade Veja a UAB Como uma entidade Absolutamente isenta Fiel da balança Da legalidade A entidade que é Capaz de falar O que está na constituição O que está na lei E de levantar as bandeiras Do verdadeiro Estado democrático De direito Eu acho isso sim Acho isso muito importante Em todos os âmbitos Agora eu acho que a gente Também tem que reconhecer O seguinte Felipe Eu acho que A UAB Hoje Ela sempre teve Duas missões básicas Que são A defesa da cidadania E a defesa da própria advocacia Mas eu acho Que essa missão De defesa da advocacia Talvez por isso Essa impressão De que a UAB Está mais voltada Para dentro Hoje Ela é amplificada Porque na nossa época Na minha época Felipe Era um ali Na minha época Eu já vi Felipe é muito mais novo Então na minha época Muito mais velho Muito mais velho É Havia um universo Muito mais limitado De advogados E é isso Eram advogados Que já saiam um pouco Prontos Hoje nós temos Que cuidar da advocacia De forma digamos Mais assistencialista Não quero que ninguém Aqui me interprete errado Mas nós temos Que suplementar Esse conhecimento Que não está sendo dado Na faculdade Nós temos que suplementar Condições de trabalho Que o advogado jovem Não tem Por exemplo Ter um bom computador Ter uma boa internet Hoje o advogado Tem que ter isso Senão ele não faz Uma audiência online Então hoje Nós temos um tripé Dentro da UAB Que é Defesa Apoio E inclusão Da advocacia Então nós Além das pautas Para fora Da pauta Para defesa Da sociedade Nós efetivamente Temos que cuidar Da advocacia Isso é uma realidade Que eu acho Que não existia Em 84 A advocacia Precisava Digamos Menos de nós E o Brasil Mais Hoje a advocacia Precisa Muito De nós E o Brasil Também Então nós temos Que dar conta De tudo Temos que fazer As duas coisas Mas eu acho Que a advocacia Hoje precisa Muito do apoio E eu quero lembrar Que quando a gente Fala em apoio A advocacia Embora isso pareça Uma pauta Corporativa Ela é uma pauta Corporativa Até a página 2 Porque o advogado É alguém que Advoga Advocare Significa falar Por alguém Então De alguma forma Promover a advocacia É promover a cidadania Sem nenhum demérito Para as outras Para os jornalistas Sem nenhum demérito Para os médicos Sem nenhum demérito Outras pautas corporativas Digamos Ficam mais Realmente ali Ligadas A aquela corporação Mas a pauta Da advocacia Quando eu Defendo Por exemplo Nós tivemos recentemente Uma decisão E a OAB Se manifestou Enfaticamente Contra ela Que proibia Os advogados De determinados réus De se comunicarem Entre si De se comunicarem Uma decisão Que nós consideramos Arbitrária E agimos contra ela Ora Quando eu estou Coibindo O direito Dos advogados Na verdade Eu estou coibindo O direito Daqueles réus O advogado Nunca é Por ele mesmo Ele está sempre ali Por alguém Então essa defesa Também De ter advogados Mais bem qualificados É uma defesa Da democracia É uma defesa indireta Mas é uma defesa Porque advogados Mais qualificados Não vão permitir Legalidades Não vão permitir Abuso Vão fazer valer A voz da lei Em cada rincão Ali do nosso país Então eu entendo Que essa pauta corporativa Também é uma pauta Democrática Patrícia Patrícia Uma última pergunta Para a gente fechar E para frente Olhando adiante Como você projeta Os novos desafios Da OAB O que você acha Que ainda tem que tirar Do papel E abraçar Como luta Institucional Da ordem dos advogados Olha Ainda tem muita coisa Por fazer Tem muito projeto Tanto no âmbito Mais da gestão interna Que é aquele âmbito Que ninguém Ninguém vê Não dá voto Mas que é muito importante A modernização A modernização Da entidade Era uma entidade Que quando a gente chegou Estava do século XX Era praticamente um cara A gente reclama Da morosidade Da justiça Mas os nossos processos Do TED Eram todos em papel Então eram demorados Havia prescrição Os processos éticos Que punem os advogados Por indisciplina Por ofender o código de ética Então realmente Tinha que ter um choque De gestão De modernização Da gestão E essa retomada Da conexão Com a advocacia Inúmeros projetos Nós estamos aí Com um projeto Super bacana Que é de aceleradora De pequenos escritórios Dos escritórios Do interior Ensinar as pessoas A serem empreendedoras Porque o advogado É um empreendedor Ainda mais nesse mercado Ultrasaturado E ninguém nos ensina Né Ana A gente sai Sabendo direito O básico Mas a gente não sai Sabendo fazer marketing A gente não sai Sabendo fazer Uma contabilidade Financeira Tributária Nada disso Então fortalecer Esse aspecto Do empreendedorismo Da advocacia Sem a mercantilização Claro Mas o advogado É sem dúvida nenhuma Um empreendedor Então eu acho que Tudo isso ainda tem Um longo caminho Pela frente Acho que nós Estávamos um bocado Defasado e a gente Precisa retomar O bonde da história Muito legal São 10 horas e 49 minutos Quando conversamos aqui Com a Patrícia Avanzolini Presidente da OAB de São Paulo Uma honra ter você Conosco aqui no Morning Show O Pathy Volte sempre Esse sofá está sempre aberto Para você e para a OAB de São Paulo Muito bom Foi muito bom Estou estarem sempre aqui Sempre que chamada As ordens do meu chefe Aqui Nelson São 10 horas e 50 minutos Agora gente Nós vamos falar de Páscoa Os chocolates devem ser Mais amargos e raros Nesta Páscoa Uma pesquisa feita Pela Confederação Nacional De dirigentes, lojistas E do Serviço de Proteção ao Crédito Apontou que a procura Por ovos de chocolate Deve ser menor Gerando uma queda nas vendas Todos os detalhes Conosco aqui No Morning Show de hoje Com a Soraya Lauandi Bem vinda Soraya Estou vendo um monte de ovos de chocolate Aí perto de você Pois é Bastante chocolate por aqui Mas o consumidor Não está querendo levar muito Eles para casa não Viu, Koba? Bom dia para você E a todos que nos acompanham Aqui no Morning, né? Então esse levantamento Vem mostrando que os consumidores Estão mesmo mais cautelosos Na hora de escolher ali O ovo de chocolate Ou o bombom Ou os itens mesmo Para celebrar essa data Não é a primeira vez Que a gente vem nesse supermercado Aqui na capital paulista E o gerente até brincou E hoje Vocês vão levar chocolate Vão comprar os ovos E ele me contou também Que ao passar dos anos As pessoas estão comprando menos Inclusive aqui A gente pode até Visualizar que as parreiras Né? Esses lugares onde eles colocam Os ovos Eles estão mesmo mais vazios Antigamente a gente via Né? Aqueles corredores gigantescos De ovos de chocolate E o pessoal que vem aqui No mercado Essa é a nossa percepção Estão mesmo procurando E pesquisando os valores Apesar da expectativa do comércio A Páscoa deste ano Ela deve levar menos consumidores Então as compras Em comparação com o ano passado Esse levantamento Da Confederação Nacional De Dirigentes Logistas E também do Serviço De Proteção ao Crédito Traz alguns motivos, né? Pra que isso esteja acontecendo Dívidas Trinta por cento dos consumidores Que não pretendem comprar chocolates Esse ano Estão endividados E vão priorizar O pagamento de dívidas Vinte e cinco por cento Dizem que estão desempregados E vinte e dois Não gostam Não tem costume De comprar presentes E chocolates Pra Pásco Então nessa época do ano Então de acordo Com o levantamento Cento e seis vírgula seis Milhões de brasileiros Devem ir às compras Para o feriado Que representa Cerca de Sessenta e cinco por cento Do total de consumidores Do país Uma queda De quatro vírgula um Milhões de pessoas Na comparação Com a mesma data Do ano passado Pra aquelas pessoas Que estão interessadas Em comprar E vão comprar Os filhos Serão os principais Presenteados Pra sessenta por cento Em seguida Os cônjuges Mães Sobrinhos E o próprio entrevistado Então a pessoa Que respondeu ali A pesquisa Diz que vai se presentear E os consumidores Pretendem gastar Uma média De duzentos e trinta e sete Reais Com as compras de Páscoa Adquirindo em média Cinco produtos Só pra gente finalizar O presidente da confederação Diz que apesar dessa Pequena queda No número de consumidores Que pretendem fazer As compras para Páscoa A data Traz sempre Essa grande expectativa Pro setor de comércio E também de serviços Porque além dos tradicionais Ovos de chocolate Os bombons Enfim A data Movimenta também Os bares Os restaurantes E também o comércio De forma geral E pra atrair os clientes A dica É sempre Oferecer ali Produtos Mais em conta Tentar Colocar um preço Mais atrativo Opções mais baratas E até kits promocionais E a dica máxima Sempre dos especialistas Com quem a gente Vem conversando É de fato Pesquisar Escolher ali O melhor estabelecimento Pra comprar Pra aqueles Claro que tem Interesse em presentear Nessa época do ano Tá aí Soraya Lavange Trazendo Esses detalhes Essas informações A respeito dos preços Dos ovos de Páscoa Para esta Páscoa Obrigado Viu Soraya Meus amigos 10 horas e 54 minutos A gente tem muitos Assuntos quentes Ainda pra repercutir Mas tudo isso Logo depois De um rápido intervalo comercial A gente já volta Alexandre de Moraes Dá 48 horas Para Jair Bolsonaro Explicar a ir A embaixada da Hungria O New York Times Revelou que o ex-presidente Se hospedou No local Após entregar passaporte Prisão de Chiquinho Brasão Deve ser analisada Hoje na CCJ Da Câmara O deputado É suspeito De ser um dos Mandantes do assassinato De Marielle Franco Em 2018 Pé de meia Começa a ser pago Hoje E já conta Com 2 milhões De alunos beneficiados Lula entregou Os primeiros cartões De contas Do programa A alunos Do ensino médio Polícia federal Vai ouvir Pai de Mauro Cid Sobre joias sauditas O general Mauro Cid É suspeito De negociar A venda De presentes Dados a Bolsonaro Emmanuel Macron Chega ao Brasil Para encontro Com Lula E visita Quatro capitais Na pauta Com o francês Inclui Meio ambiente E economia Mas acordo Com o Mercosul Não deve andar As lojas Tem preço baixo Sempre Mas neste mês O preço baixo Será mais baixo Ainda É a sua chance De comprar Tudo o que você precisa Em condições Ainda melhores É o super mês Do consumidor Nas lojas Sem É preço mais baixo Pra você comprar Mais fácil ainda É crédito Mais facilitado Mais prazo E prestações Ainda menores Super mês Do consumidor Facilidade assim Só nas lojas Sem Mais uma vez Como sempre Imbatível Aponte a câmera Do seu celular Para o QR Code Que aparece na tela E fique bem informado De um jeito rápido E prático Telegram Da Jovem Pan News Não nascemos Pra ficar parados Vivemos em um mundo Em constante Transformação Faminto por conhecimento Por inovação E pelo excepcional A Nil Nasceu do reflexo Desse potencial ilimitado Para ser um propulsor De sonhos E aspirações É hora de transformar Sua vida Nil Sua trilha Rumo ao novo Nossa paixão pelo rádio Pela música Nos levou a compartilhar momentos únicos com você Esta é a Rádio Jovem Pan 2 Os discos de vinil Jovem Pan 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 A transmissões digitais Continuamos crescendo e surpreendendo Desafiamos o tempo Sucesso Porque a Jovem Pan Não teme a mudança Ela abraça Das ondas analógicas Aos streamings digitais Criamos tendências Nos consolidamos Como parte da sua rotina Sendo a mais fiel companhia A trilha sonora da sua vida Grupo Jovem Pan A maior rede do Brasil São 10 horas 57 minutos Nós estamos de volta No Morning Show Dessa terça-feira E agora Com uma imagem Que está viralizando Pelo mundo todo Um navio bateu na ponte E a ponte desabou Quem está aqui Para falar mais sobre isso É o Fabrício Naitzki Tudo bom, Nelson? Bom dia para você Todos que acompanham o Morning Show Isso aconteceu lá em Baltimore Na costa leste dos Estados Unidos Durante essa madrugada Quem nos acompanha por imagens Pode ver o momento exato Do acidente Aconteceu por volta De 1h30 da manhã No horário de Baltimore 2h30 da manhã Aqui no Brasil Ou seja Uma hora atrás Do horário de Brasília Esse navio de bandeira De Singapura Que iria para a Sri Lanka Capital Colombo Havia acabado De deixar o porto de Baltimore Completamente carregado Com contêineres E acabou Batendo em um dos pilares Da ponte Essa ponte Que tem 3km De extensão E aí Ela desabou Completamente Algumas pessoas Passavam pela ponte Ela estava Com movimento de carro Meu Deus E as autoridades Nesse momento Dizem estar trabalhando Para buscar corpos Buscar pessoas Na água Provavelmente mortas Muito provavelmente mortas Já que o incidente Aconteceu Há mais de Agora são 10 horas da manhã Então há 9 horas Pelo menos E aí Essa preocupação toda Passavam tratores Nesse momento O secretário De transportes Do estado De Maryland Onde fica A cidade de Baltimore Confirmou Que haviam equipes Trabalhando No local Então toda essa Preocupação Nesse momento A gente falou Que essa ponte Tem 3 quilômetros De extensão Ou seja Ela é um pouco maior Ali do que A Avenida Paulista Para comparação Aqui Quem conhece A região Pegando desde o começo Ali no Paraíso Até o final Na Consolação Dá menos de 3 quilômetros A ponte é um pouco Maior do que isso E ela é uma ligação Importante Para a estrada Que vai até Washington A capital Dos Estados Unidos Nesse momento Ela não estava Muito cheia Mas Esse incidente É considerado sim Gravíssimo As autoridades Já descartaram Pelo menos nesse momento Descartaram A possibilidade De terrorismo Ou de algo Proposital Dizem que foi De fato Um acidente Até a equipe Que estava A tripulação Que estava No navio Foi atendida O navio teve Um breve incêndio Logo após Esse incidente As imagens Que a gente recebeu Hoje cedo Já com luz do sol Mostram que O navio Continua parado Ali no local Onde ele atingiu A ponte E uma parte dele Foi completamente atingida Muito provavelmente Esse navio Terá que ser rebocado Ali O motor Não deve ter condição De retirá-lo Sozinho É um incidente Gravíssimo E completamente Inesperado Já que Toda a tecnologia De radares De sonar De mapa Cartografia É feita Para evitar Esse tipo De situação Os navios Devem passar Por debaixo Da ponte Muito como acontece Ali no Rio de Janeiro Por exemplo Na ponte Rio Niterói Que é extremamente conhecida E já está aí Há mais de 50 anos Praticamente Essa ponte É de 1977 Ela é Extremamente importante Para a geografia De Baltimore E toda essa preocupação As autoridades Falaram inclusive Que já detectaram Através do sonar Veículos Que estão debaixo D'água Muito provavelmente Com pessoas dentro Então Nesse momento Eles trabalham Para tirar Esses veículos E mesmo a busca Por pessoas Na água As temperaturas São baixas Durante a madrugada Chegou a ter Temperatura negativa Para lá Agora a gente encontra Aqui imagens ao vivo Olha só Imagens de agora Exatamente Imagens deste momento Mostram que o navio É parado Ele bateu e ficou Claro Na ponte E toda essa estrutura Perigosíssima Duas pessoas Já foram resgatadas Com vida Mas as autoridades Buscam pelo menos Outras sete Que estariam por lá Essa informação De momento O FBI Está presente A Casa Branca Monitora Esse caso Atentamente E todas as autoridades Estão por lá O governador de Maryland Inclusive decretou Estado de emergência Para poder receber Mais recursos rapidamente Mobilizar mais equipes De resgate É um incidente Considerado gravíssimo Realmente Está aí Imagens de cinema Aquele choque Entre o navio E a ponte Com pessoas Com seus veículos Passando pela ponte No momento da queda Obrigado Viu Fabrício Se tiver detalhes Novidades A respeito disso A gente volta Com você Aninha Você viu a cena Coisa de filme Eu queria saber De que material É essa ponte Porque não é possível Parecia um lego Caiu imediatamente Tudo ali É bem impressionante As imagens E a gente fica preocupado Porque tem pessoas Desaparecidas Por bem que Isso aconteceu de madrugada Onde o movimento Devia ser muito reduzido Mas ainda assim Como Fabrício falou A ponte Ela era Importante Em termos aí Geográficos Para levar De acesso Para Washington Exatamente Então assim É muito perigoso Muito preocupante Eu particularmente Me queixou No quem construiu Essa ponte desse jeito Porque Não sei né Pareceu bem frágil E Espero que essas pessoas Sejam encontradas com vida Mas eu acho que o cara Quando planeja a ponte Ele não está contando Que vai chegar um navio E dar uma trombada ali Não Claro que não Mas pô Na minha visão É um acidente Aterrorizante Mas É também Um erro grotesco Da tripulação Do navio Porque Que a ponte está ali Se sabe Desde que ela foi construída É uma ponte fixa No caso Eu estou vendo aqui As notícias De Maryland E parece que A embarcação Não teve pane Não teve pane Não conseguiu parar Porque estava Sem energia Sem energia Teve pane E aí por conta disso Descontrolou E aí houve o acidente Só isso para explicar Porque Não foi algo assim Por conta de Não foi um erro humano Não foi um erro humano Um erro mecânico Provavelmente Mas aí são várias camadas De responsabilidade Se não foi o cara Que estava conduzindo o navio De repente foi o cara Que deveria fazer a manutenção Do navio Ou checar a manutenção Do navio Não é o PP? Não sim Claro Claro Aí as investigações Vão falar Se realmente Houve alguma falha Na manutenção Preventiva Ainda mais que estava Próximo ao porto Exatamente Então tinha acabado De sair E saiu carregado Então certamente Passou pela inspeção E mesmo assim Seu carregado Mas parece que Na imagem Dá para ver Algumas explosões Também Na embarcação Antes de bater Na ponte Eu fico pensando No cara que está Dirigindo o seu carro Ali A essa hora De madrugada Não é isso Abrizo? De madrugada No meio da ponte De uma ponte De três quilômetros Quando de repente Simplesmente O chão desaparece Aninha O cara Chega na água Acho que não dá nem Para raciocinar Muitos veículos Infelizmente Estão lá No fundo Das águas E serão agora Objetos de resgate Provavelmente Certamente Todos mortos Esses que estão Pelo menos Dentro dos veículos Nós não temos ainda O número De pessoas Que foram vitimadas Neste navio São onze horas E quatro minutos Agora Meus amigos Você sabia Que uma das Grandes causas Da impotência sexual É a queda De testosterona A partir dos trinta anos O homem começa A ter uma baixa Nos níveis Desse hormônio Isso obviamente Afeta a vida sexual Não é mesmo Manolo? E aí meu querido Como é que você está? Bem demais Tudo bem? Bem demais Alegria poder falar contigo Com toda a audiência Aqui do Moro Alegria sempre nossa E principalmente Poder falar da saúde Sexual masculina Você sabe que o corpo humano Ele entra em equilíbrio Tem essa certa harmonia Então só para você ter uma ideia É quando a gente não está bem Por exemplo A ansiedade O estresse O cansaço A fadiga Preocupação Tudo isso afeta o que? O nosso desempenho Vai chegando no final do mês Agora dia 26 O cara vai tendo a conta Mais magrinha Aí o cara fica afetado Até essa questão financeira Até essa questão financeira Pode refletir na sua intimidade Então quando a gente fala Do Max Viril Power 40+, Que é uma fórmula exclusiva Agora inovadora Um grande lançamento O que esse produto faz No seu corpo? Olha só Ele vai equilibrar Ele vai te devolver A sua melhor versão Olha só Ele vai nutrir o seu cérebro Então ele vai controlar Aquela ansiedade Aquele estresse Aquele cansaço Aquela fadiga Ele vai te dar energia Vai te dar disposição E vai ajudar Na formação de testosterona Ô Manolo Você está falando Que é uma fórmula nova Eu quero saber O que tem de novo Porque o Max Viril Já era um sucesso E agora vocês melhoraram O produto Melhoramos Melhoramos Olha só Nós temos o feno grego O que é o feno grego? Só pra você ter uma ideia Nelson O feno grego Ele ajuda por exemplo Na absorção das vitaminas Ele age Ele tira gordura do fígado Tem muita gente Que sofre com gordura no fígado E tem uma dificuldade maior Na absorção de vitaminas Isso acaba refletindo Na produção de testosterona Então ele tira gordura do fígado É comprovado Que o feno grego Ajuda no controle do colesterol Cuida da saúde do coração Então o homem Que é diabético Que tem pressão alta Colesterol alto Pode tomar o Max Viril Tranquilamente Como que funciona na prática? Resultado rápido É isso que interessa Não é verdade? Resultado rápido Resultado rápido O nosso Max Viril Você toma meia hora antes Da sua atividade sexual Ele é um vasodilatador Então pro homem Que tem disfunção E impotência Ele é excelente Porque Ele vai proporcionar O alargamento dos corpos Melhorando o fluxo de sangue E com isso Enrigando as microveias Então o homem consegue ter Uma ereção rígida Firme E uma coisa bacana Que muitas vezes Nelson Só pra você ter uma ideia As vezes o homem fica Com aquela relação sexual Mecânica Meia boca Mecânica Você volta a ter Aquela relação prazerosa Por que? Aumenta a produção de testosterona Aumenta a libido Tem mais vontade Mais vontade Mais desejo E uma coisa muito legal Do Max Viril 40+, Nós envolvemos pros homens É claro Com 18 19 20 30 anos Mas o homem de 40 anos mais Ele tem dificuldade Na absorção de vitaminas E pode desenvolver doenças Na região da próstata E aí você tem Uma melhor oxigenação E principalmente Previne doenças Como colostatite Manolo, você falou que já Ajuda na prevenção De doenças da próstata Isso Gordura no fígado Gordura no fígado Colesterol, diabéticos E só aqui uma dúvida E as questões hormonais Tireoide Porque a gente está vendo Bastante sobre essa questão Muitos homens Eu entrevistamos no médico Esses dias E o Max Viril Em relação a tireoide Problemas hormonais Ele é excelente Porque ele ajuda A controlar essa questão hormonal Então, por exemplo Às vezes um problema De hipotiroidismo Afeta o que? Desejo sexual Apetite sexual Você toma o Max Viril Ele não interage Com remédio de farmácia Ele não vai interagir Com o seu remédio Tarja vermelha Tarja preta Muito pelo contrário Ele vai fazer bem pra você São vitaminas Sais minerais E Cobal Ele tem um Só pra você ter uma ideia Ele tem um licopeno Que é um princípio ativo Muito poderoso Na saúde do homem Melhorando oxigenação Então, para os homens Que tem distúrbios hormonais Para os homens Que querem ter uma vida Longa e saudável Além de melhorar A atividade sexual Além de melhorar Principalmente O seu fluxo de sangue Ele te dá capacidade física Até de prevenir doenças Agora e promoção, Manolo Quero saber promoção Para o cara Conseguir tudo isso Que você está falando aí Essa grande novidade É lançamento Lançamento Nós vamos fazer o seguinte Você que está nos ouvindo agora Você vai ligar agora mesmo Meu amigo 0800-505-0051 Liga agora mesmo 0800-505-0051 Olha a promoção de hoje Eu vou mandar Esse kit churrasco Eu tenho 300 unidades no estoque Então Vai ganhar esse kit churrasco Ligou, ganhou Não é sorteio Comprou o Max Viril Vai ganhar o kit churrasco Eu vou fazer o seguinte As primeiras 300 ligações Além de ganhar o óleo Para ejaculação rápida Precoce Que é muito indicado Para você usar imediatamente Para aumentar o tempo Da relação Eu vou fazer o Max Viril 40 a mais Hoje Hoje Para você que está nos acompanhando 70% 70% de desconto Gente, olha um baita de um desconto É para iniciar Mas tem que ligar agora 0800-505-0051 0800-505-0051 Valeu Manolo Valeu meu querido É só ligar 0800-505-0051 Bom demais 11 horas e 9 minutos agora Meus amigos Foi desvendado o mistério De quem pagou 1 milhão de euros 5,4 milhões de reais Para tirar Daniel Alves da prisão A fiança E não foi o Neymar Já que o Pai divulgou Dessa vez Que dessa vez Não ajudaria O ex-lateral da seleção brasileira Dessa vez A ajuda veio De um ex-companheiro Do Barcelona O atacante holandês Memphis Depay Atualmente joga Pelo Atlético de Madrid Também na Espanha Para quem está nos acompanhando Por imagens Está vendo aí Imagens do atacante Francês Do Atlético de Madrid Que foi quem pagou A fiança do Daniel Alves Cerca de 1 milhão De euros O Felipe Monteiro É Nelsinho Você vê por exemplo A questão Do machismo Da misoginia Perpassa O indivíduo Daniel Alves Que foi Julgado E condenado Em primeira instância Pelo crime De abuso sexual Os tais brothers Os tais amigos dele Numa atitude No meu modo de ver Completamente Complacente Estende a mão Num momento Como esse Ou seja Ao invés de ter Uma postura crítica Em relação ao Daniel Alves Como qualquer homem Tem que fazer Num caso Que envolve Violência A mulher Ele Passa a mão Na cabeça Do Daniel Alves Emprestando Ou dando Um milhão De euros Para pagar a fiança É um fato Que me envergonha Como homem Nesse momento E você Aninha Que é a mulher Deste programa Não A gente fala muito Sobre a questão Do machismo No futebol Aqui nesse programa E esse é mais Um gravíssimo episódio Que mostra Como as pessoas Envolvidas Com o futebol Não tem O menor A menor noção Do que Significa Um estupro Um abuso As consequências Que isso tem Para uma vítima Ao que se vê Eles só estão Se preocupando Com a parceria É os parças Agora é o Neymar Agora é um outro Atacante Que estão sempre Validando A conduta De uma pessoa Que agora Vamos lembrar Foi condenada Por um crime sexual Como mulher Isso é muito Preocupante Porque mostra Que apesar De todos os esforços Nada caminha Para que a gente Tenha um respeito Maior E para que o futebol Pela sua grandeza E pela magnitude Pela idolatria Que ele envolve Se posicione De uma forma Eficiente Contra esse tipo De caso E esse tipo De crime Eu queria lembrar Aqui que A CBF Ficou em silêncio Também Quem foi a única Pessoa E olha que eu sou São Paulina Que falou sobre o assunto Foi a Leila Pereira Presidente do Palmeiras Que está com a seleção Agora na Europa Por conta das datas FIFA Então assim É gravíssima A situação Da mulher No mundo do futebol Mano Ferreira Olha É muito triste Mais uma vez A gente vê Essa situação Que Como a gente Conversou ontem Sobre o caso Lá do Oruan Que é o filho Do Marcinho VP E é aquela situação Você pode até Compreender Humanamente Algum laço Afetivo Que a pessoa Tenha com o criminoso Mas o ponto A ser refletido É como Que o laço Afetivo Importa mais Do que O combate ao crime O laço afetivo Não pode ser Desculpa Para Passar pano Para O crime Então É muito triste Isso que a gente Está vendo Um amigo De verdade Não é aquele Que Acoberta O crime Amigo de verdade É aquele Que mostra O erro Que está sendo cometido Então Infelizmente A gente vê Mais uma vez Essa conduta Dentro da comunidade Do futebol De passar pano Para o O erro Para o crime Cometido Parece que um jogador Vai ajudar o outro Porque eu sinceramente Quando vejo um jogador Pagando a fiança Do outro Em outras palavras De alguma maneira Ele está comunicando Que ele não acredita Que o cara seja culpado Porque não é possível Se você acha Que o cara Cometeu de fato Um crime bárbaro Como é O estupro De alguém O crime Que foi condenado Daniel Alves Se você acha Que isso aconteceu Que de fato Houve um crime Você não vai lá Ajudar o cara A sair da cadeia Ou Ou você está Menosprezando A gravidade Do crime Para você Não é um crime Tão grave Seria isso Eu acredito De fato Que nesses casos Essas pessoas Estão colocando O laço afetivo Que possuem Com o Daniel Alves Pelo histórico De relação pessoal Com ele Por ter sido Colega de clube Do que Estão colocando Esse laço afetivo Acima Do que é mais importante Nesse caso Que é o fato Que um crime Foi cometido Então É muito Triste isso Por mais que seja Possível compreender O laço afetivo Ele não deveria Falar mais alto Do que o repúdio Ao desrespeito Completo A vida E ao corpo Da mulher Que foi estuprada Então É o tipo De situação Que mostra Uma falta De consciência E responsabilidade Sobre o próprio papel Na sociedade No debate público Como um atleta Que é Exemplo Para as crianças Que tem um espaço Privilegiado De visibilidade Em função Da sua atividade No fim das contas São atletas Que mostram Que não entenderam O sentido profundo Do esporte Que tem a ver Com o respeito A vida humana Que tem a ver Com tentar extrair O máximo O melhor possível Do ser humano Na sua performance Atlética Quando eles ignoram Aquilo que é O que há de pior No ser humano Que é o cometimento De crimes Que desprezam A vida alheia Eles mostram Que contradizem O que deveria ser O espírito Que move Todo atleta Meus amigos 11 horas e 16 minutos O novo estádio Do Pacaembu Vai ser inaugurado No dia 19 de abril Por Roberto Carlos O rei Roberto Carlos Dia do aniversário Do rei O estádio Que está em reforma Desde 2021 Reabre agora Com um novo nome O estádio municipal Paulo Machado de Carvalho Passará a ser chamado De Mercado Livre Arena Pacaembu O Mercado Livre Assinou o contrato De 1 bilhão de reais Para adquirir Os direitos Do uso do nome Do complexo Pacaembu O estádio Será denominado Mercado Livre Arena Pacaembu Por 30 anos Com renovações Automáticas A cada 5 anos Ou seja Vai ser reaberto É bom para a população Tem um show Do Roberto Carlos Tudo bem Mas está gerando polêmica Essa mudança do nome Você sabe por que O Felipe Monteiro Porque Está na moda Os estádios Venderem Os direitos Do uso do nome Naming rights Exato Nós temos o Morumbis Temos a Arena Neoquímica Arena O próprio Allianz Parque Só que assim Todos os estádios Particulares No caso do Pacaembu Mano Ferreira Felipe Monteiro Ana Beatriz Nós estamos falando De um estádio Municipal Primeiro Que claro Foi cedido A iniciativa privada Mas não deixou De ser Um estádio Originalmente Municipal Em que foi palco De muitos eventos históricos Da cidade de São Paulo E que tem portanto O nome Justa homenagem Ao Paulo Machado De Carvalho E um detalhe Felipe Monteiro Nós temos O estádio do Pacaembu Tombado Nós temos um tombamento Público O que significa isso? Nós temos uma decisão Que diz que aquele Espaço Aquele território Deve ser preservado Em nome da história Em nome da história Como é que você vê Agora A venda Do uso Do nome Deixando de lado Toda a história Do Paulo Machado De Carvalho Que empresta O seu nome Ao Pacaembu De São Paulo Eu acho um absurdo Como romântico E amante do futebol É bom lembrar Que o nome Para o Machado De Carvalho Está no Pacaembu Porque o Paulo Machado De Carvalho Ele foi um dos Grandes responsáveis Pelo bicampeão Brasil Na Copa do Mundo 58 e 62 Ele foi o chefe Da delegação brasileira Naquele momento Então Tem uma razão Porque um dos Palcos Mais importantes Do futebol brasileiro Tem o nome Do Paulo Machado De Carvalho E além disso O Paulo Machado De Carvalho É bom lembrar Foi um dos grandes Empreendedores No ramo Da comunicação Tendo criado A TV Record E por aí vai Ou seja Além de ele Ter sido responsável Por dar O bicampeão Mundial Para o Brasil Ele foi responsável Pela Criação De meios de comunicação Que trouxe Entretenimento E notícias Para toda a população Aí você vê Essa história Ser curvada Por conta De um pragmatismo Econômico E político Eu me coloco Completamente contra E aí Eu me coloco Contra também Um modelo De concessão Que foi feita No Pacaembu É um absurdo Não resguardar E não proteger A nossa história Como cidadão Eu apesar de ser carioca Eu me considero Como paulistano Engraçado Eu tenho mais tempo De São Paulo Do que de Rio de Janeiro Quanto tempo você está em São Paulo? Eu tenho mais Aí vai me entregar Tem mais de 20 anos É um absurdo Você ver A história De São Paulo Que é importante A história Do Brasil Que é importante Ser detonada Por conta Desse pragmatismo Econômico Sem qualquer fundamento É legal A pessoa passar Em frente ao Pacaembu Ver o nome Do Paulo Machado de Carvalho Quem é Paulo Machado de Carvalho? E estudar a história Dar um Google Para entender E quando ele faz isso Ele começa a incutir Na cabeça dele A importância da história E quando você De uma forma danosa Tira o nome Do Paulo Machado de Carvalho Para colocar o nome De uma empresa Que poderia estar Em outros lugares No Pacaembu Poderia estar Em outros ambientes No Pacaembu O que você faz É colocar a história Do Brasil E a história de São Paulo No lixo da história Eu quero ouvir o que tem O Mano Ferreira A Ana Beatriz também Mas logo depois De um rápido intervalo comercial Porque a gente tem Esse assunto para repercutir E mais A situação do atacante Vinícius Júnior Do Real Madrid Da Seleção Brasileira Em relação ao racismo Uma história que persiste São onze horas e vinte minutos A gente já volta Agro Do campo pra você Um oferecimento EAD Senar O seu portal de aprendizagem Em Rondônia O programa de estágio Da assistência técnica E gerencial do Senar A Ateg Universitária Tem aberto portas Para jovens acadêmicos Que buscam O primeiro emprego No agro Adalto iniciou No Senar Como estagiário A oportunidade De acompanhar O ajudou A se identificar Com a profissão E a encaminhar A carreira De zootecnista Quando eu percebi Atualmente atende Trinta produtores Da região E William Deve ser o próximo Produtor beneficiado Pelo programa Teg Universitária A propriedade dele Está pronta Para receber O acompanhamento Do técnico Júnior Henrique E do estagiário Selecionado Então as pessoas Para ajudar a gente Seria maravilhoso Ótimo Com certeza Com certeza Muito bem-vindo Para ajudar Vai somar Cada vez mais A assistência do Senar Hoje Nos ajuda A desenvolver melhor Na atividade Que a gente possa Ajudar Enriquecer Na formação Desses novos profissionais E que eles possam Estar atendendo Os profissionais Os produtores No futuro Com qualidade E tendo sucesso Eu digo sempre É a gente Não só o estagiário Mas nós Como os técnicos De campo A gente tem que ser útil Eu digo essa utilidade Porque se você é útil A um técnico Você acaba Que ele leva Seu nome junto Com o dele Que ele já está lá Seu objetivo É chegar lá E ele também Leva seu nome junto Olá Mulheres Positivas Maio é o mês Da quarta edição Do prêmio Mulheres Positivas Que vai premiar As mulheres Que estão Transformando o presente E inspirando o futuro Basta baixar Agora O app Do Mulheres Positivas E nomear Qualquer mulher Que você admira As 10 mais indicadas Seguirão Para a votação Popular Então baixe Agora o app Do Mulheres Positivas E faça a sua indicação Linha Pena Noturna Para noites tranquilas E dias cheios de energia São 11 horas e 23 minutos Nós estamos de volta Aqui no Morning Show Dessa terça-feira Estávamos repercutindo A venda Do nome Do estádio Pacaembu Estádio Paulo Machado De Carvalho Quando o Felipe Monteiro Comentava Agora eu quero ouvir Rapidamente Ana Beatriz Olha eu confesso Que esse assunto Me abala pessoalmente Porque eu morei Ao lado do estádio Do Pacaembu Até me casar E assim É muito triste Porque o nome do estádio É Paulo Machado De Carvalho Você mercantilizar ele Para ser uma arena Com patrocínio Foge da raiz Daquilo que E lá sempre foi um lugar Independente do time Que você torcia A gente estava lá Tem a feira Estádio da cidade É da cidade Então sabe Quer pôr o patrocínio Põe ali dentro Põe nas cadeiras Mas não precisa mudar o nome É um negócio que assim Fica chato Eu fiquei muito chateada É um desrespeito A história Eu não gostei não São 11 horas e 24 minutos O atacante do Real Madrid Não aguentou Os ataques racistas Que vem recebendo De parte da torcida espanhola Ele fez um desabafo Durante uma entrevista coletiva O jogador revelou Que os ataques Estão afetando A disposição dele De jogar A entrevista aconteceu Durante a preparação Para o amistoso Entre a seleção brasileira E a seleção espanhola Marcada para hoje A noite a gente tem um trecho Dessa manifestação Do Vinícius Júnior Se fosse por mim Eu já teria desistido Porque eu fico dentro de casa Ninguém vai me xingar Ninguém vai fazer nada comigo Eu vou para os jogos Com a cabeça centrada No jogo Para que Para que eu possa fazer O melhor para a minha equipe Às vezes nem sempre é É possível Então Eu tenho que me concentrar muito Todos os dias 11 horas e 25 minutos Você acompanhou Essa manifestação emocionada Inclusive do Vinícius Júnior Que tem sido vítima Constantemente De racismo Lá na Espanha Onde a seleção brasileira Vai jogar contra a seleção Espanhola E isso tudo Revela um alerta Pode ser Que nesse jogo De hoje Entre Brasil e Espanha Haja novos Ataques Racistas Você sabe O que eu acho Sobre isso Romano Ferreira Quero saber a sua opinião Que eu acho Que tem que ter ali Um pacto dos jogadores Dos jogadores Da seleção brasileira Principalmente Inclusive com comissão técnica Com a própria CBF Se começar ataque racista Tem que todo mundo Virar as costas E sair do estádio Sair do jogo Porque eu acho Que se isso acontecer Em um jogo importante De seleções Como é Seleção brasileira E seleção espanhola Aí a FIFA vai começar A dar uma olhada Com mais atenção Aí isso vai chamar atenção Como é que você vê? Eu acho uma bela ideia Coba Até porque esse jogo Foi Está sendo vendido Como um jogo Em combate Ao racismo Inclusive Essa coletiva Do Vini Júnior Que foi uma coletiva Especial Para falar do tema Às vésperas Desse jogo Tinha lá O lema Também Da partida Somos todos uma pele Temos todos A mesma pele E uma coisa Me chamou Bastante atenção Por mais que eu ache Muito positiva A iniciativa De falar Sobre isso Me chamou Muito a atenção Que o Vini Júnior Tenha dado Essa coletiva Sozinho Sem ter Faltou o apoio Da CBF Faltou o apoio O presidente Da CBF Que inclusive É o primeiro Presidente negro Da história Da CBF Poderia estar Ao lado dele Naquela Mesa Da coletiva Para Dividir o peso Da responsabilidade Para mostrar Que o combate Ao racismo É uma pauta Fundamental E tem o apoio Institucional Da CBF Que o Vini Júnior Não está sozinho Poderia ter o Juan Que faz parte Da comissão técnica Realmente E também É negro E foi uma grande estrela Da seleção brasileira Enfim Poderia ter Diversos personagens O meu ponto é A imagem De ter o Vini Júnior Sozinho Numa coletiva Como essa Acho que é simbólica É simbólico Parece que Ele sozinho Nessa luta E olha o peso Que se coloca Em cima de um jovem De 23 anos Realmente 23 anos O Vini Júnior O Vini Júnior Está sendo Está se colocando No lugar De ser uma espécie De o grande Porta-voz Do combate Ao racismo No esporte E ótimo Eu não duvido Da capacidade dele De erguer Essa bandeira Tem erguido De uma forma Espetacular Jogando cada vez Melhor E combatendo Respondendo Aos racistas Com O melhor Da sua forma Mas Como Ficou muito Evidente No próprio Na própria Explosão emocional Dele ao chorar Nessa coletiva Esse peso É muito grande Ele precisa sentir Que tem Apoio Que tem suporte E que não está sozinho E na minha visão A CBF Poderia ter tentado Simbolizar isso Nessa coletiva Com Acompanhando ele De uma forma Importante Nessa fala Felipe Monteiro Faz todo sentido Essa fala do Mano A medida em que O próprio Vinícius Júnior Nessa própria coletiva Ele fala que O que ele quer É somente jogar bola Ele quer só jogar futebol Ou seja Não deixa de ser Uma mensagem também De que ele não quer Se preocupar com isso Tem que ter alguém Para fazer essa Vez institucional Burocrática Judicial Sei lá De representar Esse combate Ao racismo E não deixar Nas costas De um jogador De 23 anos É isso mano? 23 anos É muito pouco Porque a gente Começa a ver Jogadores de futebol O tempo todo Expostos na mídia Eles surgem muito cedo Para a mídia nacional Aparecem na televisão Ficam famoso Ficam rico E tal Você não lembra Às vezes Que o cara É um menino Ele é de 12 de julho De 2000 Cara, é muito novo É muito novo No ano 2000 Felipe Monteiro Quase igual a você O Coba O mundo do futebol Precisa de mais Vini Júnior E menos Daniel Alves E Robinho A coletiva de imprensa Do Vini Júnior Foi uma coletiva de imprensa De gente grande Apesar de ter 23 anos O que ele falou Na coletiva de imprensa Emociona Qualquer pessoa Até aquela pessoa Que tenha Um coração de pedra Ele falou Várias vezes Que está nessa luta Não por conta dele Porque se fosse por ele Estaria sozinho Em casa Fora de qualquer tipo De xingamento Qualquer tipo De ato De racismo Então ele está nessa luta Por conta Da história dele Que sabe Que foi muito sofrido A infância A adolescência E agora Depois de ser uma pessoa Bem sucedida no futebol Ganhando seus milhares De dólares De euros Ele continua vítima De racismo O que mostra claramente Que o racismo Não vê A cor do dinheiro O racismo Não vê o nível De educação da pessoa O racismo É uma realidade Ele foi claro Falar que o racismo verbal É o menor Dos racismo O racismo Que as pessoas Fazem Sem ser verbal Mas por meio De conduta Ignorando aquela pessoa Abafar a voz De quem é negro É muito pior Do que o racismo verbal Então o Vini Júnior Foi um gigante Na coletiva de imprensa Dele E eu concordo Com o Mano Infelizmente O Vini Júnior Não deveria estar sozinho Na coletiva de imprensa Ele deveria estar Com outras pessoas Em torno dele Para mostrar Que essa luta Não é só do Vini Júnior Essa luta É da humanidade E aí Eu coloco um ponto Que eu sempre falei aqui É um absurdo A confederação da Espanha Deixar Essa situação Da forma como está A torcida Tem que ser punida Seja rebaixando O time de futebol Ah, mas todos os times Vão ser rebaixados Dane-se Tem que ser rebaixado sim Para aprender na marra Que racismo é crime Mais do que crime Racismo é um ato Desumano E tem que ser rechaçado Por qualquer indivíduo E por qualquer sociedade E eu concordo com você Cobimano Eu espero que esse Que esse jogo de futebol Entre Espanha E o Brasil Seja um marco Pelo menos de uma luta Contra o racismo No futebol Muito mais efetiva Que não só o Brasil Vire as costas E saia do cramado Em caso de racismo As duas seleções A seleção da Espanha E a seleção do Brasil Saem do jogo Para mostrar para todo mundo Que o racismo É inaceitável Eu queria chamar a atenção Para outro ponto Porque o Vini Júnior Está sofrendo Os episódios de racismo Na Espanha E aí a CBF Decide fazer um jogo Contra o racismo Na Espanha Quem é o público Que vai para esse estado? Então Você está Mas é uma espécie De premiação Você vai colocar Um grande jogo Brasil e Espanha Para o mesmo público Que tem sido Mas aí você sabe Mas aí você sabe Pera aí Vocês sabem que o Brasil A seleção brasileira Tem dificuldade de conseguir Amistosos com seleções europeias Aliás essa era uma crítica Que se fazia A CBF Porque você só ia jogar Contra uma seleção Da Europa Na Copa do Mundo Ou seja Você não se prepara Para jogar Contra aquele estilo De jogo De toque de bola Mais rápido De jogo ofensivo Enfim Mais propositivo E aí Agora é que a CBF Conseguiu esses amistosos Contra a Inglaterra Que já foi Ganhou de 1 a 0 O gol do Hendrick E agora contra a Espanha E aí O Ana Beatriz Talvez Seja o fato Desses times europeus Não quererem vir jogar No Brasil E aí Tem também Essa dificuldade De conseguir Atender Uma crítica De jogar Contra seleções europeias E de por outro lado Só conseguir Se for lá No terreno deles O que eu acho ruim Porque na verdade Seleção brasileira Tem que jogar mesmo É para o brasileiro O brasileiro Não consegue ver Jogo da seleção E quando tem jogo No Brasil O ingresso é caríssimo O cidadão mais humilde Mais pobre Não consegue acessar Um jogo Dos seus ídolos Do futebol Ana Beatriz Não Você percebe Que há alguns anos O Brasil Era o grande protagonista Do futebol Qualquer seleção Faria fila Para fazer um amistoso Com o Brasil E ao longo do tempo Ele foi perdendo Seu protagonismo Por uma série De questões Aí existe um abismo De fundos De qualidade Dos treinamentos Dos locais E tudo mais Mas eu acho o seguinte Cuba Em se tratando De uma pauta Tão séria E tão grave Quanto o racismo Pouco me importa Se é difícil Conseguir amistoso Com seleção europeia Ou não é É essencial Que a CBF Se coloque De forma firme Com relação A tudo isso Que está acontecendo A Federação Espanhola Ela dá show De horror Nesse aspecto Porque ela nunca Tomou nenhuma providência Minimamente efetiva Para coibir Que essas coisas Aconteçam com o Vini Júnior E pelo contrário Por muitas vezes Ela tentou passar um pano Ali para o pessoal Não, ele está exagerando Não ouviu direito Então assim É gravíssimo É inaceitável E eu acho assim A CBF Hoje Com esse jogo Ela tem Dois caminhos Ou As coisas vão acontecer E ela não vai se manifestar Ou ela vai ter oportunidade De mostrar para o mundo Que não se brinca Com jogadores Da seleção brasileira O que O que esse menino Está sentindo O que ele conseguiu Transmitir Na coletiva dele Com relação As dificuldades Que ele tem De dar o melhor dele E dar o melhor dele Para um time Para um país Para as pessoas Ele é um ídolo Por conta de racismo Isso é muito grave Isso dá para nós Uma dimensão Das dificuldades Que uma pessoa preta tem Na sua vida cotidiana Nós estamos falando Acho que foi o Pepe que falou Ele é um aço do futebol Ele é milionário E mesmo assim Ele preferia Estar dentro de casa Por conta das humilhações Que ele sofre Isso é um tapa Na cara de todos nós Para a gente parar De uma vez por todas De achar que racismo Já foi superado Já não existe mais Precisa sim De postura firme Precisamos todos Dar as mãos Para esse jogador Precisamos todos Apoiá-lo Incondicionalmente Porque o que ele sofre É crime E é dos mais cruéis Que poderiam existir E aí é bonito Tem um evento Uma campanha institucional Entra todo mundo De mão dada Tira foto As duas seleções juntas Tem uma faixa Estendida no meio do campo Tem uma coletiva de imprensa Toda ali Com uma identidade visual Contra o racismo Tudo isso é bom É importante Mas não é suficiente Tem que começar A ter punição também E tomara que comece lá Por essas ofensas Contra o Vinícius Júnior São 11 horas e 35 minutos O presidente Lula Tem o seu primeiro encontro Com o presidente da França Emmanuel Macron Esta tarde Em Belém do Pará Quem está com a gente No Morning Show Para trazer mais detalhes Sobre isso É novamente Luciana Verdolin Bem-vinda novamente Aqui ao Morning Show Olha a Kobayashi Ele embarca aqui De Brasília Para Belém Para participar desse encontro Com o presidente da França Daqui a pouco A uma hora da tarde Tem solenidade Ainda agora Aqui no Palácio Planalto Logo depois Serão três dias De encontros Que vão ser Em Belém Depois os dois Seguem para Itaguaí No Rio de Janeiro Tem o lançamento Do submarino Depois tem um evento Com empresários Em São Paulo Depois uma reunião Bilateral Uma chegada oficial Uma reunião De chefes de Estado Aqui em Brasília Na quinta-feira Lá em Belém Que vai ser a sede Da COP30 No final do ano que vem O objetivo É discutir Questões sustentáveis Vão visitar Uma fábrica Inclusive De chocolate Para provar Que é possível Proteger a floresta Mas também Garantir uma fonte De renda Para a população local O presidente da França Ainda vai condecorar O líder indígena O cacique Raoni Que tem uma vasta Experiência internacional Já fez um tour Pelos países europeus Defendendo a necessidade De proteção da floresta E ontem O presidente da França Esteve na Guiana Francesa Que é ali pertinho Faz também É uma região De floresta Bastante complicada Está passando por dificuldades Que o Brasil enfrenta Que é a questão Do garimpe ilegal Emmanuel Macron Fez questão de lembrar Que é preciso Garantir uma regulamentação Porque o mercúrio Que é utilizado Na exploração do ouro Está contaminando As populações Ali da região Está contaminando As águas da Guiana Três dias de reuniões É um período Bastante grande Para o presidente francês E um dos objetivos Principais Do governo brasileiro É tentar discutir Aquele acordo De livre comércio Do Mercosul Com a União Europeia Que os franceses Não querem nem ouvir falar Mas em algum momento Esse tema vai ter que entrar Em pauta Está aí detalhes Deste encontro Entre Lula e Macron Que acontecerá Aqui no Brasil Em Belém do Pará Detalhes da Luciana Verdolim Direto de Brasília Obrigado São 11 horas e 38 minutos A gente vai para um rápido Intervalo para quem está Na rádio Por aqui Nós vamos receber novamente No Morning Show O Fabrício Nights Que tem novidades A respeito da Venezuela É isso Fabrício? A respeito da Venezuela Tem inscrições Aliás o período Encerrado De inscrições Acabou Ninguém se inscreve mais Para concorrer A presidência Na Venezuela Mas obviamente Teve problemas 11 candidatos Acabaram se inscrevendo Além do atual Presidente Nicolás Maduro Que vai em busca Era o terceiro mandato Mas um dos nomes Da oposição A Corina Iores Que substitui Ou substituiria A Maria Corina Machado Que é o principal nome Da oposição Lá na Venezuela Neste momento Disse que não conseguiu Acessar a plataforma Online Disponibilizada Pelo governo venezuelano Para completar Sua inscrição Tinha até as 23h59 De ontem Segunda-feira Disse que chegou Acabou esse período E por algum motivo Não foi possível Realizar Essa inscrição Que houve uma dificuldade No acesso A plataforma E aí a comissão Eleitoral venezuelana Que supervisiona Todo esse processo Já falou Não vamos abrir as sessões Não conseguiu se inscrever Não conseguiu se inscrever Ficou por isso mesmo Outros candidatos De oposição Conseguiram realizar A inscrição Mas o representante Um dos representantes Ali da plataforma Unitária Que é essa coligação De oposição Lá na Venezuela Que representa A Maria Coria Machado E no caso A Corina Iores Dizem isso Que não foi possível Então realizar Essa inscrição Que o acesso Foi impossibilitado É só um problema De sistema Será um problema técnico Pois é Não tem nada a ver Com o fato De ser oposição Essa que vai ser A discussão Certamente Que a comissão Eleitoral venezuelana Vai dizer Que foi exatamente Isso aí Vai usar aquela Pô, deixou pra última hora Ninguém mandou Meu amigo Fábio Piperno do 3 em 1 Fala que a última hora É pra ser usada Ô Fabrizio Usar de advogados De contencioso Que o Dito Olha só O Maduro se pronunciou Também É importante deixar claro Aqui Não sobre esse caso Especificamente Mas ele confirmou A candidatura A gente lembra Que as eleições Serão no dia 28 de julho Data que marca inclusive O aniversário Diogo de Chaves Ex-líder venezuelano E ele falou O seguinte Abre aspas Juro pra vocês Em 28 de julho Dia do 70º aniversário Do comandante Chaves Voltaremos a vencer Eu não sou O candidato O candidato aqui É o povo da Venezuela Fecha aspas Nicolás Maduro Líder venezuelano Que vai concorrer O terceiro mandato Em julho Deste ano Tá aí Detalhes das eleições Na Venezuela Com Fabrizio Obrigado Fabrizio Mano Ferreira Aquele problema de sistema Quando você quer cancelar Um plano De alguma coisa Celular e tal Que você liga E eles falam Que é pelo site Você entra no site Eles falam Que é pelo telefone Exatamente E você desiste Simplesmente Será que a candidata Vai desistir De ser candidata Olha Olha Não é uma eleição Que a gente está falando A gente está falando De um teatro Um teatro As pessoas vão à urna Muitas até Sob vigilância Dos agentes Da ditadura Venezuelana Para fazer de conta Que estão legitimando Um regime Que é marcado Por tortura De respeito Aos direitos humanos Sequestro E prisão De opositores Ou seja Não há democracia Na Venezuela Essa eleição É evidentemente Uma farsa Inclusive marcada Para o aniversário Do mentor político Do ditador atual Ou seja Não tem nenhum requisito Do que são As condições necessárias Para você ter eleições Limpas Limpas e livres São quase um todes aí Limpas e livres Eu misturei as duas palavras Achei boa A união das palavras Ou já vai se apropriar Pode esperar Pois é Mas é uma vergonha Isso que a gente está assistindo E também é uma vergonha Que o Brasil assista Isso tudo calado Como se não tivesse Nada a ver com isso Quando a gente sabe Que além da própria Responsabilidade Natural Por sermos A maior democracia O maior país Da nossa região Da América Latina Temos ainda Também A responsabilidade Temos ajudado Como país Através De empresas Corruptas Que foram Desnudadas Pela Operação Lava Jato A ascensão Do regime Ditatorial De Chaves E Maduro Então é uma vergonha Completa Isso que a gente vê Felipe Monteiro O Brasil deveria Exercer o seu protagonismo Regional E influenciar melhor As eleições da Venezuela É um absurdo Você ver Uma líder da oposição Primeiramente Ser impossibilitada De concorrer Às eleições E depois Você vê Aquela que Sucederia A Marina Corina Na eleição Da Venezuela Sendo impedida De participar Do pleito eleitoral Por problema No sistema Parece que sempre O problema É do sistema Nunca é Do sistema Político Que o Maduro Faz parte E o governo Brasileiro Deveria Olhar Para essa Para essa Para essa Para essa situação E criticar Abertamente Até porque É bom lembrar Que a Venezuela Celebrou o acordo De Barbados Falando E declarando Que iria ter Eleições limpas E transparentes Na Venezuela E o que nós estamos Vendo No início Do pleito É que está longe De ter eleição limpa Eleição limpa E transparente É quando todas Aquelas pessoas Que querem concorrer Tenham condições Iguais A concorrer Agora eu espero Também Que a oposição Da Venezuela Marina Corina Consiga Atuar De forma estratégica É bom lembrar Por exemplo Que a candidatura Do Manuel Gonzalez Que é governador De Zúlia Um dos principais Estados Da Venezuela Foi habilitado E Manuel Gonzalez É bom lembrar Que ele disputou As eleições Contra Hugo Chávez Em 2006 Ou seja Querendo ou não Pode não ser O mau nome Da oposição Mas é um nome Forte Da oposição Que vai se tornar Muito mais forte Se a oposição Da Venezuela Se juntar A ele Para derrubar De forma Eleitoral O Maduro Porque não existe Alternativa A Venezuela Infelizmente Que não seja Ganhar Maduro Mesmo sendo No jogo De tabuleiro Colocado Pelo Maduro O Ana Beatriz É o que a gente Está falando aqui Sempre O que adianta No dia das eleições Ter observadores Internacionais Observadores Eleitorais Para garantir Eleições Limpas Se todos os anos Se todos os anos Anteriores Todos os dias Anteriores Não há Direito de oposição Não há Direito de informação Não há liberdade De imprensa De expressão Se não há Na urna O nome da principal Opositora Que é a Maria Corina Machado Se agora Não há também Na urna O nome da que sobrou Que seria essa Corina Que está com um problema técnico Para fazer a inscrição dela Para ser candidata Ou seja Um problema ali De plataforma Não sei se é digital Ou como é que funciona Enfim Não adianta No dia das eleições Se dizer uma eleição limpa Se todos os dias anteriores Não foi dada a oportunidade Para o povo Principalmente Para a população Para o cara Que vai para a urna De saber As críticas que se tem Em relação ao governo Porque você não pode nem Criticar o governo lá Se você for imprensa Eles simplesmente fecham Se você for um político Um militante de oposição Eles simplesmente te calam Te tiram do jogo político Já está contaminada Essa eleição na Venezuela Chega a ser maquiavélico Porque o Maduro Ele tenta trazer democracia Ao pleito Por meio de pequenas ações Que ao serem analisadas Em conjunto Não mudam em nada Essa situação de ditadura Que existe lá E não mudam em nada O resultado que a gente espera Nessas eleições Então Primeiro ele afasta A principal oponente dele Por meio de uma ação judicial Que é muito Assim Sem a gente entender direito Questionável O mínimo Obrigada 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 Nelsinho Aí depois surge Um problema técnico Que curiosamente Só afeta aquela Candidata específica Então Será que ele deixou Outros candidatos Conseguirem Se inscrever no pleito Para que ele desse Mais um ar De democracia A essa eleição Então olha No dia da votação Vai ter gente olhando Mas eles não podem Fazer debates Eles não podem Fazer propaganda eleitoral Então assim É um negócio Que é muito 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 difícil De defender Acho que hoje Pouquíssimos defendem Porque sabem Da importância Da democracia E que Se não houver Uma providência Um pouco mais enfática Daqueles que exercem Algum tipo de poder Sobre a Venezuela E eu coloco O Brasil Dentro destes países Nada vai mudar Agora se eu não estou Com a memória ruim O PP tinha dito Que a diplomacia Brasileira Estava articulando Para garantir Eleições Tranquilas Livres Transparentes E democráticas Parece que Como eu falei Em coração Amoleceu Diante do dia Como diria minha mãe Esfregou na cara O PP Agora E aí A provocação injusta Do mano Eu falei que a diplomacia Brasileira Estava lutando Debaixo do Brasil Pano Por meio de negociação Inclusive assinaram Esse é o resultado Da luta De barbados Para ter eleição livre Na Venezuela O resultado Da luta É esse aí Eu te falo uma coisa Eu vou resolver Dois problemas Até se ajeitou Eu vou resolver Nelsinho Dois problemas Uma tacada só Eita Eu vou mandar O Iucinho Que é meu amigo Mas não consigo ficar Muito bem O Iucinho Pedroso E o Mano Ferreira Para coordenar A campanha Do Manuel Rosales Na Venezuela Aí três meses longe Vai ajudar O Manuel Rosales A ganhar do Maduro E eu vou ficar Sem vocês dois Você sabe que o Iucinho Que absurdo Que absurdo Você sabe que o Iucinho Não perde a eleição Se ele for pra lá Acha-se ele vai ganhar Mas tanto estamos diante De uma farsa De um teatro Como também é um teatro A diplomacia brasileira Dizer que está Atuando por democracia Claro que é Porque cadê a condenação Agora Mas cadê a condenação Cadê via público E condenar Essa eleição Que não é livre Não tem os candidatos De oposição Não tem oposição Com direito A se manifestar Cadê a diplomacia brasileira Eu te falo mais A Marina Corina Em diversas declarações dela Pra imprensa no Brasil Ela falou Que só teremos eleições Livres e limpas Na Venezuela Se o governo brasileiro Conseguir negociar Com o governo venezuelano O Leopoldo Lopes também Falou isso Com o Maduro Ou seja Não existe outra alternativa Pra resolver o problema Da Venezuela Que não seja Negociação diplomática Entre os países E isso vai muito além Eu volto a repetir Vai muito além Da questão eleitoral Também diz respeito A questão pós eleição E se o Maduro perder A gente vai mandar ele Pra Rússia Mas você acha que tem Essa chance? Não tem essa chance Olha Tá falando de um teatro Não de uma eleição livre Eu acho difícil Não PP olha aqui Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí São 11 horas 49 minutos PP com toda a sinceridade Que existe nesse seu bom coração Você acha que tem a chance Do Maduro perder essas eleições? Eu acho que não Mas não me coloca como higieno Mas o que eu acho É que infelizmente A oposição da Venezuela Tem que agir Com os instrumentos Que ela tem E ela tem Um candidato A presidente Da Venezuela Forte O Manuel Gonzales É bom lembrar Ele é governador Do maior estado Da Venezuela Se a oposição Marina Corina Que foi realmente Votada nas prévias Se unir o Manuel Gonzales No meu entendimento Pode ter sim Condição de ganhar do Maduro É um teatro Dá pra confiar Nas instituições Venezuelanas hoje Concordo com o tio Fecha mano Vai lá E eu repito o meu ponto A diplomacia brasileira Tem a obrigação moral De condenar a ausência De requisitos democráticos Na eleição E no regime venezuelano Como um todo E até agora Só passa um pano São 11 horas e 50 minutos Deu ruim Para o Gabigol Gabriel Barbosa Atacante do Flamengo Punido por tentativa De fraude A exame Surpresa Anti-doping O atacante Se manifestou Pela primeira vez Nos stories do Instagram E disse que confia Que será inocentado Por previsão Do regulamento Anti-dopagem A pena começou a valer A partir de 8 Começará a valer Portanto A partir Aliás Começou a valer A partir de 8 De abril de 2023 Quando foi realizada A coleta de exames Portanto Ele está impedido De jogar Até abril de 2025 Dois anos De abril de 2023 Portanto ano passado Até abril Do ano que vem Abril de 2025 A decisão Cabe recurso A diretoria do Flamengo Mantém o contrato De Gabigol Ativo Gabigol Que se tornou Um ídolo Do Flamengo Despontou no Santos Como uma grande promessa Foi jogar No futebol internacional Passou pela Inter de Milão Pelo Benfica Sem muito sucesso Não tem muitos gols Se não me engano Um gol em cada clube desse Mas quando chegou no Flamengo Aí a carreira dele Despontou Virou Gabigol mesmo Virou Gabigol Ganhou a 10 Que era do Zico Inclusive pediu permissão Para usar a 10 do Zico Claro que isso Depois De entregar títulos Campeão Duas vezes Se não me engano Pela Libertadores Com o Flamengo Além de alguns outros Títulos brasileiros Essa geração Do time de 2019 Do Flamengo Que é extremamente campeã E agora Por dois anos Sem poder jogar futebol Ou Ana Beatriz Não Sabe o que eu queria chamar a atenção Olha quantos casos De péssima influência E péssimo comportamento Nós tratamos só hoje aqui Relacionados ao futebol Não é possível Que as pessoas Não consigam perceber Que o futebol Está dominado Por comportamentos Que são inaceitáveis E precisa vir Dos dirigentes Das pessoas Que comandam o futebol Uma mudança de postura Precisam ser organizadas Palestras Até de comportamento Para esses jogadores Porque não é possível Que em um programa Que a gente está aqui Uma hora e meia Duas horas Nós tenhamos Daniel Alves Robinho O moço que pagou a fiança O caso O Vini Júnior Então assim Gente Tem algo muito errado No futebol E se a gente não parar Não reconhecer isso E fazer alguma coisa Para mudar As coisas nunca vão melhorar Nesse caso específico Do Gabigol A questão é a seguinte Me parece que Houve um exame surpresa Eles foram até o ninho Do Urubu E o Gabigol Começou a agir Como uma verdadeira estrela Não, porque eu não quero Não sei o que Até se não me engano O Flamengo Ou algum dos dirigentes Que se manifestou publicamente Após essa condenação Diz que o caso É muito mais De mau comportamento Do que de qualquer fraude E eu não vou nem entrar Nesse aspecto Porque eu não sei dizer Mas mau comportamento Com certeza é Porque se chega Uma instituição fiscalizadora E te pede Para fazer um exame Meu amigo Você tem que sentar lá E fazer o exame Que estão mandando você fazer Você não tem que ficar Fazendo birra Um aspecto aí Ah, pelo amor de Deus Pitoresco É que ele precisava Fazer o exame Em frente ao fiscal Então parte do Da polêmica É que ele não quis urinar Mostrando o seu Seu membro Para o fiscal Então eu diria Que essa é uma situação Muito diferente Mas assim Mano Todos os jogos De futebol Tem um antidoping Ali com um atleta Sorteado dos dois times E eles vão Até uma sala Em que eles Tiram ali o material genético Vamos dizer assim Perante a fiscalização Então não é algo É uma crema Excepcional Outra coisa E ele já fez isso Muitas vezes Quem está no ambiente Do futebol Sabe Poxa Não tem essa No ambiente do futebol Você fica lá Tomando banho No vestiário Depois do jogo Não tem nem porta No chuveiro Então assim Para o atleta Não é um motivo Plausível Diante de toda a experiência Que vive um atleta De não querer Ficar pelado Na frente de um fiscal Do antidoping Ô PP O Cobain Não tem nenhum apreço Pelo Flamengo Com um bom vascaíno Brincadeira Eu gosto de Flamengo Porque é o Flamengo Que faz o Vasco Existir Apesar do Vasco Muito maior do que o Flamengo Mas quando você pega Por exemplo aqui A justiça desportiva De antidoping O julgamento Foi 5 a 4 Ou seja O julgamento Foi apertadíssimo Quando o julgamento É apertado No mínimo Tem dúvidas E tem argumentos Bons para os dois lados Um integrante Diferente da corte É isso Ou seja Teoricamente O resultado Podia ser ou favorável Ao Gabigol Ou o contrário Ao Gabigol Então eu não vou Menosprezar Essa divergência Significativa De 5 contra 4 Então o Gabigol Vai recorrer Dessa decisão E pode reverter Então não sou eu Fiscal do comportamento Alheio Fiscal da boa moral Que vai crucificar O Gabigol Nesse sentido Está se colocando Num patamar superior Meu único Minha única crítica Ao Gabigol É para ele parar De fazer gol Contra o Vasco Não, mas o OPP Lembrando que Flamengo E Vasco Geralmente no Carioca Porque na Série A Não dá Que isso O Vasco subiu O Vasco continua 10 horas e 55 minutos A gente se estende De você que acompanhou O Morning Show Pela rádio Amanhã a gente está de volta Às 10 da manhã Por aqui Então esse ano tem de novo O Vasco sobe e desce Sobe e desce E esse ano vai ser bom Porque eu vou conseguir Tirar sarro de você Nelsinho Da Aninha Não, não, não Infelizmente do Mano não Porque o Sport está na Série B Tristeza, hein, Mano Infelizmente é verdade Mas você sabe Que isso aí levanta Uma série de histórias Que envolvem Atletas e antidope Muitos atletas Tiveram a carreira Encerrada Pelo antidope Em punições Extremamente Severas De anos Que tiraram Pessoas do Sport Porque a gente precisa se lembrar Que o atleta Ele tem uma vida útil ali Reduzida, né Você não vai ficar Cinco anos Fora dos gramados Depois voltar Com a mesma aptidão Com a mesma habilidade Há quem diga Que seja um período Extremamente Importante Essa da idade útil Do atleta O Mano Ferreira Eu acho que tratar Esse problema De comportamento Que eu concordo Ele é um atleta profissional Já fez exame Antidoping Infinitas vezes Ao longo da carreira Dar um chilique Por fazer um exame A mais É um comportamento Inadequado E antiprofissional Não tem dúvida disso Mas punir isso Da mesma forma Que seria A punição Do doping Aí eu acho Que não tem nenhum sentido Mas tem uma coisa aí Viu Tem uma coisa Que é o seguinte Hoje Se exige muito mais Do atleta Em relação A questão de doping Por quê? Porque antigamente 20, 30 anos atrás A gente não tinha Para os atletas Para os clubes A estrutura Que a gente tem hoje De assessoria De médico De biomédico De gente Que vai falar Tudo que um atleta Pode ou não Consumir Isso é desde A alimentação básica Até um remédio De dor de cabeça Tudo isso tem que passar Pelo crivo De um profissional Do clube E outra coisa A gente está falando Do Flamengo Que é o clube Com talvez a maior Estrutura do Brasil Certamente tem lá Alguém que pode dizer Para o Gabigol O que ele pode Ou não consumir Ou seja Hoje Quando um atleta Cai em um Anti-doping Isso é muito Mais punível Por quê? Porque ele tinha Condições De se informar Antes do OPP E mano Mas é que o exame Não deu negativo Foi o fato Deixando claro Nesse caso Gabigol Se negou A fazer O exame surpresa Certamente Hoje em dia Tem muito mais informação Hoje em dia Tem muito mais controle Hoje em dia Os clubes são muito mais Profissionais Do que era no passado Hoje em dia Realmente Para o atleta Tomar um remédio Tem que passar Pelo médico Tem que pensar Por especialista Para ver se aquele remédio Cairia no anti-doping Ou não Ou seja Um atleta hoje Que é pego no anti-doping Ele realmente Tomou algum tipo De produto Para ter Um rendimento melhor E isso tem que ser rechaçado O que não é o caso Do Gabigol Nesse sentido Mas também Se não tiver uma punição Os atletas vão começar A se recusar A fazer anti-doping Poderia ter uma multa Poderia ter uma punição Dois anos de carreira É uma coisa muito grave E poderia inclusive Ter uma punição Para o clube Porque O contrato do Gabigol É com o Flamengo Quem tem que orientar O Gabigol Não dá tempo Ah não Não dá tempo Eu quero me despedir De você Do Felipe Monteiro E do Mano Ferreira Amanhã Às 10 da manhã A gente está de volta Aqui no Morning Show Da Jovem Pan Até lá Jovem Pan Morning Show Oferecimento Loja e 100 Aproveite as ofertas Do supermês do consumidor Nas Loja e 100 A opinião dos nossos comentaristas Não reflete necessariamente A opinião do Grupo Jovem Pan De comunicação Realização Jovem Pan News De comunicação Jovem Pan Obrigado.